O ser humano tem que voltar a comer comida de verdade, porque acredito muito que o que está adoecendo as pessoas é alimentação. Olá, eu sou a Birkiriz. Olá, sou Igor de Souza. Oi, aqui é a Lafabrine. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães. E esse é o Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro do que rola no universo dos podcasts. Bom, esse episódio de hoje, um outro episódio super interessante. Eu fiz questão aí de trazer o Alessandro já faz algum tempo que a gente está trocando mensagens e conversando. Alessandro que é um assíduo ouvinte também do Endorfina Podcast. E é um cara com uma história bem legal. Mais um convidado que teve uma passagem importante pelas corridas de aventura e que acabou gerando nele o interesse pelas provas de longa distância, pelo endurance, pela motivação de superar desafios e enfrentar os obstáculos que as corridas de aventura proporcionam. E aí ele acabou, e ele vai contar tudo isso aqui em detalhes, ele acabou caindo então no triatlon, meio que por acaso. E do triatlon ele já logo enveredou aí para as distâncias longas e mais recentemente nas ultradistâncias. E o curioso dessa migração dele para as ultradistâncias é que nesse processo ele acabou aí pesquisando e se interessando por dietas fora do convencional, dietas cetogênica, low carb, tudo isso a gente já está acostumado, mais ou menos acostumado. Mas de uns anos para cá ele acabou aí se tornando um ícone, uma espécie aí de laboratório humano para praticar esportes de ultra-endurance somente comendo carne, quase nada de outras coisas. E ele vai falar um pouquinho disso mais para o final do episódio. Mas foi um episódio super interessante porque ele é um cara divertido, ele é um cara bacana, ele é um carioca que mora nos Estados Unidos já faz muitos anos. E a gente falou sobre paternidade, tem duas filhas lindíssimas, a gente falou sobre a cultura americana, falamos sobre, claro, as corridas de aventura, ele tem muitas histórias. Tem uma história, inclusive uma história curiosa com Amir Klink, não nas corridas de aventura. E a gente falou disso, a gente falou do contato dele com a Cristina de Carvalho, a gente falou sobre o Ultraman, a carreira dele nos triatlon de longa distância, de ultradistância. E claro, falamos aí, mais para o final, sobre essa escolha, esse projeto, talvez a gente pode chamar assim, que aliás está gerando um documentário chamado Cisne Negro. Então vamos ficar ligado aí para quando esse documentário for ao ar. Essa vontade, essa ideia dele de estar experimentando e comprovando aí para quem quiser, para o mundo todo, que é possível sim viver sem carboidratos, por mais estranho que isso possa parecer, fazendo provas de ultra resistência, de ultra distância. Então vamos lá para mais um episódio interessante. Mas antes eu quero lembrar aqui, e quero agradecer a todo mundo que repercutiu o episódio da semana passada. Eu havia dito, já havia previsto, já havia dito na abertura do episódio da semana passada, que seria um episódio mesmo bacanérrimo, marco, na verdade, para mim, pessoalmente, e aqui nos cinco anos e pouquinho da história do Endorfina Podcast, o episódio com a dona Nora Ronay, uma imigrante italiana, que chegou aqui no Brasil com 17 anos, fugida do Holocausto, da perseguição nazista, e aqui no Rio de Janeiro se estabeleceu, e agora, com... agora não, né? Com 69 anos de idade, o marido havia falecido e as filhas estimularam ela a voltar a praticar natação, que ela já havia praticado quando era garota e adolescente. Aliás, ela foi uma saltadora multicampeã de saltos ornamentais, e aí ela retomou a natação e ela vem nadando, então, aí nos últimos quase 30 anos. Ela tem hoje 98 anos e é multirecordista, campeoníssima, e uma pessoa super simpática, que esbanja energia, que esbanja vitalidade, e claro, sabedoria não é sempre que a gente tem a oportunidade de cruzar com pessoas quase centenárias, e principalmente com a lucidez e com a perspicácia, posso dizer assim, inteligência da dona Nora, então, foi um episódio histórico, se você não ouviu, vai lá e ouça, e obrigado, então, vocês que repercutiram, que curtiram, que mandaram mensagens, e que repostaram, porque, de fato, é uma história que merece ser contada, e foi o que eu brinquei aqui com a própria dona Nora, é a primeira convidada que eu tive, ou convidado que eu tive nesses últimos 5 anos e pouquinho, que já esteve no Ronivon, então é uma personalidade, no programa do Ronivon, então é uma personalidade que eu não poderia deixar de trazer, é graças ao apoio aí de um ouvinte super engajado, apoiador do Endorfina Podcast já há alguns anos, o Flávio Kellner, um arquiteto, nadador, master, lá do Rio de Janeiro, e também do Dijamadruga, convidado do Endorfina Podcast, um medalhista olímpico e triatleta campeão, e que hoje também é um mega do nadador master, quer dizer, há muitos anos é um nadador master super campeão, eles que me colocaram em contato, então, com a dona Nora, então, foi um episódio fantástico, vai lá e ouça se você não ouviu, e como sempre, endorfinabr.com, é o meu site onde você encontra todas as informações sobre o Endorfina Podcast, você encontra todos os episódios, lá você encontra links para o meu canal no YouTube, onde você pode assistir essa conversa aqui agora com o Alessandro e várias outras, onde você vai poder ir direto para o meu perfil no Instagram, que é a maneira que eu tenho de divulgar os convidados dos episódios do Endorfina, lá você consegue assinar a newsletter semanal, você consegue apoiar financeiramente o Endorfina, como o Flávio e tantos outros, se você acha que esse trabalho aqui está te trazendo uma inspiração, se de alguma maneira esse trabalho aqui está te trazendo reflexões, e você pode apoiar financeiramente, fique à vontade, a partir de R$20 por mês, basta entrar no meu site e clicar no botãozinho Apoia-se e você vai ser direcionado para essa plataforma de financiamento coletivo e vai receber todas as informações, vai ler todas as informações para você se tornar um apoiador, lá também você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo e todo o universo aí do Endorfina Podcast. Então é isso, vamos lá então para mais uma conversa, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de seguir o Endorfina no seu aplicativo de podcasts, no seu agregador de podcasts favorito, vai lá agora e clica no botão seguir, acompanhar, qual é o outro botão que tem seguir? É o mesmo botão, mas depende do, enfim, depende do aplicativo, é só você clicar nesse botãozinho aí que automaticamente você vai estar recebendo todo o episódio do Endorfina Podcast, e isso me ajuda muito. Vamos lá então, para mais uma história, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje nasceu em Juiz de Fora, mas foi criado em Niterói, onde começou a nadar quando ainda era uma criança. Com o passar dos anos, passou a curtir a natação de águas abertas, até que em 2001, estreou nas competições de corrida de aventura. Durante oito anos, dedicou-se intensamente à modalidade, correu ao lado de um campeão olímpico, e quase perdeu a vida em uma etapa do campeonato carioca. Em 2007, o Ecomotion Pro, a maior corrida de aventura da época, foi sua última prova em solo brasileiro. Decidiu mudar-se para os Estados Unidos em busca de oportunidades, e lá se envolveu com as corridas de montanha e as provas multiesportivas. Em 2012, quando uma das competições para a qual se preparava foi cancelada, um amigo sugeriu que ele participasse de um Ironman 70.3. Desde então, participou de diversos outros triátlons, incluindo três Ironman, seis Ultraman, sendo dois deles no Havaí, e várias ultramaratonas. Após a sua primeira participação no Ultraman Brasil, em 2016, percebeu que tinha alguma coisa errada com seu corpo. Em uma foto, notou que, apesar de ter conseguido cumprir as ultradistâncias, seu corpo insistia em ostentar uma leve barriguinha. Começou então a pesquisar e descobriu as estratégias de alimentação com restrição de carboidratos. Enveredou por esse caminho e passou pelas dietas paleolítica, low carb e cetogênica. Em 2019, participou pela segunda vez do Mundial de Ultraman, desta vez, sob uma dieta cetogênica. Durante a pandemia, decidiu correr dez meia-maratonas em dez dias seguidos em jejum e, para comemorar o seu cinquentenário, correu 160 quilômetros se alimentando de carne de fígado e caldo de ossos. Desde o retorno gradual das competições, venceu em sua categoria uma maratona, ficou em sétimo lugar em uma prova de 100 milhas e também em sétimo lugar no Ultraman Brasil em 2021. Todas essas conquistas foram realizadas em dieta carnívora. Ele é o primeiro atleta carnívoro de ultradistância do mundo. Agora ele se prepara para participar do seu terceiro Mundial de Ultraman e para o lançamento de um documentário sobre a sua trajetória como um triatleta carnívoro. Sua missão é mostrar ao mundo a importância de uma alimentação com comida de verdade e alertar a população sobre as doenças causadas pela má alimentação. Conosco aqui hoje, direto de Deerfield Beach, na ensolarada Flórida, o coach e empreendedor triatleta de ultradistância, um sujeito que corre atrás do que faz os seus olhos bilharem e é capaz de sentir o cheiro de carne a milhas de distância, o cisne negro da Flórida, Alessandro Silva de Medeiros. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Ô, Michel, obrigado. E, cara, essas suas apresentações, aberturas aí são sensacionais, cara. Eu te dou os parabéns. Obrigado. Todos os convidados, cara. Todos os convidados, você consegue fazer aí um mix, né, cara? Uma apresentação que enche os olhos. Que bom, cara, que bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. Um abraço aí a todos que estão ouvindo. Vamos lá, vamos contar histórias aí, isso que a gente gosta de ouvir. Isso aí, vamos conversar, vamos bater um papo. Ô, Alessandro, cara, antes de, antes de falar do assunto que, que a gente veio aqui conversar e que eu tô super curioso, eu queria desviar um pouco da pauta e eu normalmente uso o começo da conversa pra fazer isso, mas, cara, né, o teu documentário tá com esse nome, né, Cisnegro Ultraman, eu já vi o trailer, eu vou colocar também no post do episódio de hoje aqui pras pessoas poderem assistir o trailer, um link, né, mas tem lá no teu site e tal e, aliás, o trailer tá bem legal, assim, né, sinceramente, cara, eu me surpreendi positivamente com a qualidade do trailer e dá realmente bastante vontade de assistir o documentário que eu quero que você fale mais pra frente, mas, cara, da onde que vem essa história do Cisne Negro, sendo que o Cisne, o Cisne, eu imagino que não seja um animal carnívoro, eu imaginei que deveria ser Pantera Negra, deveria ser o Tiranossauro Negro da Flórida ou alguma coisa nesse, né, o Leão Negro, enfim, mas o Cisne Negro, cara, explica já de cara, você deve talvez explicar isso no documentário, mas eu tô muito curioso, cara. É, aí tá, o Cisne Negro, né, vem de um, o Taleb, né, um escritor americano, ele escreveu até um livro sobre isso, na verdade, aquela teoria, né, que a gente fala quando todos os Cisnes são brancos, até que chega, você encontra um Cisne Negro e todas as suas teorias caem, né, então, a partir daí, veio o nome, mas esse nome, ele não vai poder ser usado, Michel, a gente coloca ele aí na divulgação, porque ele é um nome que ele não pode ser usado por causa do livro e por causa de um filme também, um filme feito nos anos 90, se eu não me engano, 2000, 2000, eles têm os direitos, eles têm os direitos, aliás, o filme é muito legal, muito bacana, eu adorei, assisti algumas vezes já, Natalie Portman, o filme é meio que um drama psicológico, meu, a mulher vai, bailarina vai, eu não vou ficar falando aqui muito, mas a bailarina vai entrando numa neura assim, tipo uma neura de Ultraman, manja aquela neura assim de Ultraman? Muito bem, essa neura. Bom, mas tá certo. Mas enfim, foi por aí, mas é uma coisa fora do comum, né, uma coisa fora do que a gente espera, por aí, é por aí. Aquele que, aquele que se destaca no meio da maioria, né? Isso, isso, isso aí. Legal. Mas cara, aí outra coisa aqui agora, já que você matou essa minha curiosidade, meu, que olhos têm as suas filhas, Yasmin e a Milena, nos teus posts no Instagram? É. Meu, da onde que vem aquilo, cara? Não é da dieta carnívora, eu imagino, né, meu? Não, não, é só uma ração da natureza, né, cara? Cara, um pai tão feio, tem umas meninas. A natureza ajuda um pouquinho, de vez em quando. Cara, elas têm, elas desde pequenas, Michel, elas sempre fez sucesso, né, quando bebê, a gente passava, ia para todos os lugares, as pessoas paravam, faziam um multidões, assim, em volta delas, do carrinho de bebê, porque quando elas eram mais jovens, os olhos brilhavam mais ainda. Então, então. Enfim, graças a Deus, tenho uns meninos. Vou ter trabalho lá na frente para espantar os rapazes daqui. Cara, mas, meu, que olhos, cara, fabulosos, cara, meu, e que simpatias, né, tem um vídeo agora mais recente, é, eu não sei se é a Milena, né, ou se é a Yasmin, fazendo bíceps curl, né, fazendo a barra de bíceps, né, cara, depois sentando, e a outra segurando a bola, meu, cara, eu ponho elas para treinar, eu ponho elas para treinar, cara. É, então, cara, você fez até uma legenda, que me lembrou, eu não lembro agora exatamente o que estava escrito, mas me lembrou, aquele cara que criou as corridas Spartan, né, Spartan Races, ele tem uma espécie de um camp lá onde ele mora, sei lá, em Montana, ele resolveu morar num lugar super ermo, e diz que é assim, cara, ele leva algumas pessoas para lá, para passar um pouco de necessidade, tipo, meu, acordar às quatro horas da manhã, fazer uma alimentação mais rápida, mais simples, e, meu, ir lá cortar lenha, enfim, bacana, para começar a fortalecer o espírito das pessoas, né, cara, que eu acho que esse é o espírito do Spartan Race, eu nunca participei de nenhuma, mas, enfim, cara, elas estão bem, cara? Elas curtem a vida aí, né, a única vida que elas tiveram, mas elas curtem, como é que é? Curtem, foi até um dos motivos de eu ter saído de Jersey, eu morava em Jersey, e ter vindo para a Califórnia, para a Flórida, né, Michel, porque lá o frio é muito extremo, né, então, eu passava ali quatro meses, né, cara, para a gente é muito duro, né, passar ali quatro meses, muito frio, e eu via minhas filhas muito introspectivas dentro de casa, né, não brincava, não tinha aquela coisa nossa, né, de sair para a rua e tal, aí eu vim passar umas férias aqui na Flórida, eu não conhecia a Flórida, aí que eu resolvi, falei, não, eu voltei para a Jersey, dirigindo, eu falei com a minha esposa, ó, junta nossas coisas, porque a gente vai vir morar aqui, larguei o emprego, ela largou também, e viemos, cara, viemos, eu vim sem emprego, e sem casa, meio que para morar, conseguimos um aluguel aqui bem rápido, no apartamento, e foi assim, no susto, e hoje elas, ah, adoram, ir para a praia, piscina, estão sempre morenas, Então, moreninhas, com aquele olho claro, cara, você vai ter trabalho mesmo, cara, e elas curtem demais a vida aí agora então, né, com esse, também você fez um vídeo, sei lá, domingo de surf, super legais os teus vídeos, meu, quem é que grava, quem é que faz esses vídeos? minha GoPro mesmo, eu pego minha GoPro, e falei, vou gravar isso daí, a nossa rotina aqui na Flórida, uma agora está com a mãe, fazendo uma aula, ela estuda cinema, né, uma é mais voltada para cultura, cinema, ela gosta de, Caramba, ela tem 13 anos, né, você falou, são gêmeas, isso, são gêmeas, e ela, uma delas, a Milena, está fazendo aula de teatro, cinema, ela ouve Elvis e Frank Sinatra, olha só, olha, interessante, gosta muito de livro, e de onde que ela pegou isso, ela herdou de quem, da mãe, de você, sei lá, da onde, da escola? A minha mãe, a minha mãe, minha mãe é artista plástica, né, tem uma, ela é voltada para cultura há muitos anos, minha mãe, ela, ela sempre gostou de música popular brasileira, pode ser por aí, né, mas eu sempre ouvi também, acho que deve ser por aí, Michel, e a Yasmin é um pouco mais puxada para mim, se amar no esporte, gosta, joga futebol aí, jogou a semana toda de futebol, é meio que parecido com o pai, coloca gelo depois do jogo, sentindo de dor, é, eles vão fazendo, eles vão imitando a gente, cara, é, isso, ela é mais voltada, ontem tem aquele americano aí, que está fazendo sucesso no West Open, né, o afro-americano, que está jogando bastante bem, e ela assistiu um jogo dele, e comentou comigo ontem, sobre esse rapaz, sobre a vida dele, enfim, uma é voltada para cultura, e outra é voltada para esporte, ah, legal. Ô, Alessandro, pelo que você me disse, você conheceu a Adriana aí, é isso? A sua esposa? Não, eu conheci no Brasil, eu conheci no Brasil. Mas ela já estava morando aí nos Estados Unidos, quando você resolveu, você já era um namorado? Não, não, ela mora aqui há mais de quase 30 anos, ela é mais americana do que brasileira, eu a conheci no Brasil, em férias, e quando eu resolvia sair do Brasil, eu ia para San Diego, para a casa de uns amigos, mas eles se mudaram, eles estavam se mudando, né, aí ela me convidou, vamos, vem para cá, para Nova York, a gente morava ali há 12 minutos, ali de Manhattan, era só descer o Limpont Único, a gente já estava ali em Manhattan, na Times Square ali, e eu falei, ah, vou lá conhecer, né, e fiz a inscrição para correr a maratona de Nova York, né. Mas até então, vocês não eram namorados, vocês eram amigos aqui do Brasil. Não, E aí já foi nessa hora que você decidiu que você iria morar, queria morar nos Estados Unidos e queria se virar aí. Então, Michel, na verdade eu queria ir para a Austrália, né, Austrália, Nova Zelândia, porque eu já corria, fazia as corridas de aventura, e esses países sempre foram, é, então era a minha ideia ir para a Austrália, mas a princípio surgiu a oportunidade de vir para cá, aí eu vim para cá primeiro, mas sempre foi a ideia de ir para esses países. Aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente, eu quero que você fale um pouco mais disso daqui a pouco, mas já que a gente está falando das meninas e tal, você curte essa cultura americana? Né, eu não sei qual que é a tua opinião a respeito da cultura americana, porque você está criando as tuas filhas, né, americanas, filhas nasceram aí, são americanas, né, eu acho que, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas elas são filhas, de brasileiras, mas cara, elas estão imersas nessa cultura total americana, né, assistindo o iOS Open, vendo programas, né, não que não tenha isso no Brasil, mas a gente sabe que aqui, infelizmente, a dinâmica é um pouco diferente nesse aspecto, e aí tem lugar, tem coisas ruins, e você sabe muito bem, principalmente a alimentação aí é muito ruim, né, os hábitos e tudo mais, mas tem coisas boas, né, cara, mas é uma coisa que você sempre curtiu, você tinha planejado ter filhos aí, enfim? É, foi, foi uma grande surpresa, né, Michel, é, o nascimento das minhas filhas foi assim, a sopetão, né, cara, eu estava aqui há pouco tempo, e elas logo nasceram, e logo de cara duas, né, logo de cara duas, eu brinco porque foi a minha pior corrida de aventura, cara, porque, na verdade, eu não tinha ainda os papéis para trabalhar aqui, né, e quando eu, quando elas, elas nasceram prematuras e ficaram um mês no, na NIC, né, na incubadora, isso deu um alívio para a Adriana, para ela se recuperar mais rápido, a gente ia ajeitar as coisas, né, e quando elas vieram para casa, foi decidido, entre eu e a Adriana, que a Adriana ia voltar ao trabalho, porque eu tinha um trabalho que não me pagava bem, não dava para sustentar, então a Adriana voltou, e eu fiquei exatamente, Michel, um ano cuidando delas, cara, um ano exatamente cuidando das minhas filhas, dia e noite, de madrugada, ajudava muito a Adriana, e como eu falo, foi a minha pior corrida de aventura, cara, e até colocá-las nos eixos ali, foi difícil, cara, não é fácil, fala sério, não, foi muito difícil, sem família, sem ninguém, sem informação, meu Deus do céu, eu lembro que você fala muito disso, né, eu nunca fui pai, uma pessoa de, exato, e não vem com um manual, né, detalhado, mas o que me salvou, foi uma coisa muito interessante, Michel, um livro, me deram, um casal americano, deu para a gente um livro, falando como cuidar de gêmeos, aí eu comecei a ler, então, ajuda, pelo menos você tem uma base, pelo menos você vê que o teu sofrimento não é exclusivo, né, que tem outras pessoas que passaram pelos mesmos perrengues, às vezes até piores, as dicas, né, que foram dadas no livro, é a mais, a mais incrível, que eu, que eu abracei assim, e falaram, coloca elas no mesmo horário, para dar banho, para comer, para dormir, porque, cara, senão você fica louco, cara, você dá comida para uma, esquece da outra, cara, foi assim, foi um momento de superação muito bacana, mas estão aí, cresceram, né, e pela pergunta que você falou, eu vivi aqui nos Estados Unidos, Michel, cara, o que eu sempre priorizei, e a gente não tem no Brasil, é segurança, né, Michel, essa segurança que, de, de, polícia mesmo, né, você está sempre ali, desguardado pela polícia, pela, a segurança, fora isso, é, como você falou, é um país doente, é um país que, que pessoas entram na escola e atiram em crianças, né, um país bem doido, cara, tem uns extremos, né, enfim, mas, enquanto a segurança, eu estou bem tranquilo, isso daí já te dá uma relaxada abaixo do seu estresse, né, as minhas filhas vão de bicicleta para a escola, sabe, então, a gente sempre via polícia, se teve algum problema, vem a segurança, vem bombeiro, vem todo mundo ali te ajudar, isso que é o bacana da América, mas a cultura americana, eu não gostava, eu não gostava, mas aprendi, eu me apaixonei pela cultura deles, cara, pelo, pelo espírito americano, sabe, já me peguei emocionado vendo a bandeira americana, sabe, caramba, cara, acho que eu já estou vestindo a camisa deles, sabe, é um país que me recebeu, me dá oportunidade de trabalho, para me criar minhas filhas, minha família, né, então, tem tudo a agradecer, mas a princípio eu era meio anti-americano, era meio anti-americano, a polícia do mundo, quer brigar com todo mundo, aquela coisa, às vezes depois você começa a ver que não é por aí. E elas curtem, ou elas, pela ligação que elas têm com o Brasil, né, não sei se tem ligação com os seus pais, com os pais da Adriana, com os, enfim, primos, parentes, elas curtem, ou elas, tipo, acham que, de repente, no Brasil seria mais legal? Não, não, elas curtem, são americanas, provavelmente, elas sentem-se totalmente, porque são americanas, e só viveram aí, né, entendi. Esse episódio é um oferecimento da Sigma, a Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão, todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS, e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado, um produto com alta qualidade e confiabilidade, que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar, porque eu estou usando já faz quase um ano, uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas, que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX. Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato .fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma underline esporte underline Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês, S-P-O-R-T. Arroba sigma underline esporte underline Brasil. Vamos começar aqui, cara, para contextualizar a galera. Você é um cara que você disse que nasceu por acaso em Juiz de Fora, que também estava passando por lá, mas que você foi criado mesmo, como você, sei lá, é criado no Rio. Cara, como é que foi a tua infância? Fala um pouquinho, cara, assim, com relação a esportes, com relação a essa vida, né, cara? Em Niterói, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu queria saber, assim, como é que era esse contexto, cara? Eu lembro muito bem da minha infância, não sei como é que era a infância de alguém que morasse em Niterói, se era parecida aqui com a nossa. E numa cidade de praia, cara, numa cidade bem menor do que o Rio, bem menor do que São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco. É, na verdade, foi no interior do Rio, em três dias, quando eu cresci, com meus avós me criaram, né, depois que eu fui para Niterói. Mas nós nascemos na década de 70, né, cara? Então, a questão escolar, né, o esporte na escola era muito presente, né, Michel? A gente fazia de tudo, né, handball, basketball, tudo, a gente passou por todos os esportes. E depois a gente ia para a rua, né, cara? Para a rua, onde a gente teve o aprendizado do motor, a gente corria, pedalava, pulava, fazia tudo livremente, sem preocupação com segurança. Pelo menos a gente não tinha preocupação, né? Nossos pais talvez deveriam ter, né, alguma coisa. Sem dúvida. Mas a gente vivia na rua mesmo, né? Vivia na rua. Vivia na rua. Talvez você lembre, se recorde, saia de manhã e voltava à noite, nos finais de semana. Isso mesmo. Não pensava em comida, não pensava em nada, né, cara? E brincando, aquela energia toda. E foi daí que surgiu o gosto do esporte, né, cara? Da atividade física, da endorfina, né? Está sempre ali suando, sempre ali praticando o esporte. Eu comecei na natação no clube regional lá e tive bons profissionais, bons professores, que eu lembro até hoje. Mas é aquela sofrência, água gelada, né, cara? E por que a natação? Por que a natação? Então, meus avós, né? Meus avós, mesmo com pouca informação, né, cara? Naquela época, pessoas que nasceram na década de 20, né? Que olharam e falaram, não, todos eles vão ter que nadar. Então, eu, meu irmão, meus primos que moravam com a gente, todos nadavam. Todos foram para a natação, o primeiro esporte. E o clube era muito próximo, né? E foi dali que eu me apaixonei também. Aí competia regionalmente ali, localmente ali. Tive bons professores, como eu te falei, né? Mas você chegou a levar a sério, assim, a natação competitivamente? Daquele esquema de nadar, 3, 4 mil todo dia para uma criança e tal? Não, não, não. Não, não, não. Não chegou a esse ponto, não. Mas só que nessa década, até hoje, né, o futebol que predomina, né? E eu sempre tentava fugir do futebol, porque como você, eu sou ruim de bola, cara. Eu sou ruim de bola ao extremo. É ruim de bola mesmo, cara. Meu irmão já joga bem pra caramba, mas futebol, eu corria. Entendi. E ninguém me escolhia, era o último a escolher, e aquela idade que você fica, pô, ninguém me escolheu. Então, vou sair daqui. E você ia à praia, você era um cara que, enfim, vivia na praia no final de semana, tinha surf, sei lá, tinha um futebolzinho. Futebol não, mas tinha alguma coisa, alguma atividade na praia, que seja o frescobol. Frescobol, é. É, vôlei de areia, frescobol, e surf não. Surf eu nunca me enveredei por surf. Mas o final de semana na praia era de lei, né? E você chegou a ter contato com o triatlon quando você era adolescente? Porque o triatlon, né, tava começando em 82, 83 no Rio, e, enfim, aí já tinha, né, todos os grandes triatletas cariocas daquela época que já passaram pelo Endorfina, estavam ali e provavelmente se cruzavam em algum momento, ou você ficava sabendo que, sei lá, Fernanda Keller participou do Ironman, ou ganhou a prova tal, o Dolabella, o Armando Barcelos, Barcelos e Ribeiro, né, enfim. Ah, é bacana, porque, sem dúvida nenhuma, Michel, eu esbarrava com eles todos, né, eu trabalhava numa academia onde todos eles treinavam. Não, então, mas aí já formado em educação física, né, ou cursando. Isso, é, isso. Mas quando você era adolescente, você não sabia do triatlon? Não, 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 não ouvia falar, não, não, não sabia, não, não sabia. Eu comecei, eu comecei a descobrir o triatlon quando eu fui esbarrando com essas figuras, Sander Soldam, o Neném, né, o técnico de triatlon, conversava muito com ele. Mas isso já formado na academia de ginástica que você trabalhava. Isso, isso, é. Ah, tá. Isso, isso. Aí foi uma explosão de conhecimento, porque eu fiquei ali, se não me engano, dois ou três anos e conversando com eles, conheci Ribeiro ali, dando aula de spinning, enfim, aí eu fui conhecendo todo mundo, foi entrando no triatlon, no conhecimento do triatlon, conhecendo toda essa galera aí. Por que você escolheu a educação física pra fazer como faculdade? Ah, porque aquela coisa de espírito que eu te falei, né, fazendo esporte a minha vida inteira, eu falei, esse é o caminho, foi por aí, natural, né, foi natural. Depois eu comecei a estudar marketing pra trabalhar com administração de academia, né, aí, mas só que eu não finalizei o curso e comecei a me encaminhar pra esse lado do business, né, e aí eu comecei a administrar as academias. E aí você disse que em 98 eu assisti um documentário no Discovery Channel, né, de corridas de aventura, que provavelmente era o Eco Challenge, imagino, né, pra estar no Discovery Channel, e aí demorou um tempinho e ainda você, em 2001, resolveu montar uma equipe ou integrou uma equipe pra começar, como é que era a tua vida como esportista nessa época, época da faculdade, a época que você trabalhava na academia, até você, em 2001, resolver, porque não é muito comum, né, cara, era, sei lá, um ex-nadador ou nadador, pelo menos eu não acho que seja comum, ingressar nas coisas de aventura, né, o triatleta vai, eventualmente até um corredor de montanha, um montanhista, um ciclista de mountain bike, mas um nadador, como é que você, enfim, como é que você, quais eram os esportes que você praticava, qual era a tua relação com o esporte, além de estar trabalhando numa academia de ginástica? É, eu fazia trekking, né, eu fazia a travessia Petrópolis, Terezópolis, não sei se você conhece, não, a gente tem um caminho por ali onde você faz as duas cidades, é bem conhecido no Rio, é um trekking que você pode levar três dias ou pode fazer em um dia, como a gente fazia, fazia a travessia em um dia, pedalava bastante, e na faculdade também, Michel, a gente juntava um grupo de amigos nos finais de semana, e iam para as cidades do interior pedalando, cara, era 60 quilômetros numa, 100 na outra, e dormia lá e voltava no dia seguinte, essa coisa, esse espírito assim, de ir, não saber para onde vai, assim, foi desde essa época, né, e o Eco Challenge, na verdade, eu estava zapeando lá os canais, né, e vi lá a prova de, da Austrália, da Austrália, onde nesse mesmo momento quando eu estava vendo o filme, a equipe médica estava retirando um sangue que suga de um olho de um atleta, eu lembro desse vídeo, cara, eu lembro, lembro, opa, eu lembro, puxando assim, tirando o meu sangue suga preto do olho do cara, é verdade, aquilo ali pirou a minha cabeça, eu falei, que, que isso, cara, e comecei, aí eu tenho todos eles gravados, Michel, e eu fui assim, cara, muito disciplinado, muito, me apaixonei pela corrida de aventura, né, cara, e como você falou, é diferente, né, você, o caminho era triatleta, corrida de aventura, né, ou um corredor e tal, eu não, eu comecei seriamente, seriamente no esporte, assim, eu levei uma coisa muito séria, treinava todo dia, atrás de patrocínio, aquela coisa toda, escrevia em várias provas, nas corridas de aventura, me tornei, assim, entre aspas, um atleta, nas corridas de aventura, e o Eco Challenge foi aquele must, né, cara, foi o, o, cresceu melhor, aí eu fiquei três anos ali, Michel, fazendo as gravações de todas as provas, cara, voltava, voltava o vídeo, revoltava, sabe, cara, eu sei tudo, 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 cara, de todas as sete, se eu não me engano, edições do Eco Challenge, eu tenho o cara gravado, e eu voltava, cara, uma coisa muito minuciosa, os caras estavam falando, o que que eles, sabe, aquela navegação complexa. o que que te chamou a atenção, assim, tirando sanguessuga do dentro do olho, de dentro do olho do cara, mas assim, o que que você falou, meu, putz, eu quero, e você não sabia que existia já no Brasil, ou você já estava aí procurando saber que já tinha a EMA e tal? A EMA, isso, já tinha a EMA, isso, é, essa fascinação do desconhecido, né, também, de um contato com a natureza, sempre tive um grande apelo à natureza, estar junto com a natureza, e essa coisa, assim, do novo, né, um esporte que mescla vários esportes, e, como você falou, já tinha a EMA, se eu não me engano, em 98, 98, eu sou a EMA, então, eu juntei dois amigos, e nossa primeira inscrição foi para o EMA Cananeia, que não teve, né, que o Alexandre, infelizmente, ele ficou adoecido, aí cancelaram a prova, aí cancelaram a prova, e nós nos escrevemos, já estava acontecendo a segunda edição do Carioca Adventure, uma prova, não sei se você chegou a fazer, mas era uma prova de aventura de verdade, tipo, o cara era um biólogo, Miro, o nome dele, e o cara botava a gente em casa enrascada, em casa enrascada, que pelo amor de Deus, ele chamava a corrida de aventura de verdade, era tipo assim, Eco Challenge, ele copiava muitas coisas do Eco Challenge, e aí a gente fez a primeira prova, na segunda etapa do Carioca, cara, E foi você que a regimentou a turma lá, juntando o pessoal da faculdade, da academia, ou você foi chamado? sim, da academia, não, não, da academia, eu montei, fiquei três anos ali estudando, vendo, comprando equipamentos muito caros, né, como você sabe, aqueles equipamentos individuais, aí foi dali que eu fui chamando, pescando um ou outro, vários dirigindo pelo caminho, cara, não é uma modalidade das mais fáceis, né, é, chamava pra treinar, a pessoa nunca mais aparecia, isso tá louco, é, muito engraçado, mas você sempre ficou vidrado nessa, enfim, nessa, nessa questão da aventura, e literalmente falando, né, cara, a corrida de aventura não é uma escola, é uma universidade, né, Michel? vários já falaram isso aqui no Endorfina, é, é, eu acompanho todo mundo que, a corrida de aventuras aí, eu revejo e ouço outra vez tudo o que eles falam, mas é uma grande universidade, lida com vários parâmetros de, respeito à natureza, respeito ao próximo, né, cara, é, você compreender que você tem que correr com um cara mais lento, aquela coisa toda em equipe, né, cara, a superação do sono, da fome, né, cara, a gente tem nas corridas, isso tudo vai fortalecendo, vai colocando você um cara casca grossa, né, e hoje em dia colocaram o nome de resiliente, mas na nossa época era um cara casca grossa, né, é verdade, cara, é, cara, as coisas de aventura, é, acho que, assim, eu arrisco dizer, cara, que é um dos esportes mais legais que tem mesmo, cara, assim, pra você praticar, né, além de ter cenas belíssimas, e tal, mas assim, pra você praticar, né, talvez, eu não sei, cara, eu acho que na Nova Zelândia que eles têm orientação na escola, não sei se é na Austrália, desde pequenininho, então, e claro, né, Nova Zelândia, a natureza tá muito mais presente, é um país minúsculo, mas eu acho que as questões de você, os princípios da corrida de aventura, todos, né, desde a orientação, de você saber onde que você tá, pra onde que você vai, qual é o melhor caminho, até o trabalho de equipe, é o cooperativismo, a paciência, e todos os outros, planejamento, você aprende planejamento, né, Michel, são conceitos tão importantes, né, cara, e eu achei, só pra abrir esse parênteses aqui, eu, assim, né, eu não, não, achava, erroneamente, que a corrida de aventura tinha praticamente acabado, né, e ela continua, continua firme e forte, continua, talvez, ela perdeu um pouco daquele punch inicial, e, e agora essa, essa volta do Eco Challenge, que acho que foi 2019, ou 2018, e que depois não teve de novo, e pelo jeito, né, pelo menos hoje não tem nem mais promessa de ter, foi um outro banho de água fria, é, cara, as corridas de aventura são uma modalidade que, sei lá, eu acho incrível, e eu lamento não ter participado demais, quem sabe eu volte a participar, porque existe sim várias competições, eu tenho recebido aqui pessoas das corridas de aventura, e, e de novo, assim, meus olhos estão brilhando quando eu ouço as pessoas falando, eu, eu, eu fico com um pouco de inveja, cara, vou ter que assumir, eu fico com um pouco de inveja, porque eu falo, cara, é uma vida tão, é uma vida, é uma experiência, né, cara, tão bacana, cara, e a gente que mora nos grandes centros, cara, a gente poder ter um pouco mais de contato com isso, que é o natural, né, faz, faz pouco tempo aqui recebi a Marisa Arugio, ela fala isso, né, é, que o natural seria a gente tá na natureza, né, porque a gente veio da natureza e tem muito a ver com a sua filosofia hoje de, de vida, de alimentação, mas não, a gente acha que quando a gente sai da civilização, a gente tá saindo do normal, né, do normal, mas eu achei interessante essa, essa colocação da Marisa, porque é bem isso mesmo, né, cara, assim, a gente, a gente, a gente na natureza tinha que se, é igual aquela questão do, que outro dia eu tava conversando com um amigo, a questão do parto, né, cara, ah, o parto normal, o parto natural, cara, é, porque é o parto do jeito que os bichos parem, e nós somos animais, a gente tem que parir assim, né, sem ter que ir pra uma mesa de cirurgia com horário marcado e fazer um corte pra nascer o filho, né, então a Marisa falou isso dessa maneira que, que ela se sente mais à vontade na natureza do que em casa, eu achei muito legal, cara, porque tem tudo a ver também com essa, com esse assunto que a gente vai falar aqui daqui a pouco da tua abordagem da alimentação, e, e agora, cara, que história, que história é essa, cara, de, primeiro, quem é o medalhista olímpico que você correu? Ah, eu coloquei de propósito, eu te coloquei de propósito, eu fiquei curioso, né, eu botei seu nome, quem é? então, Marcelo Ferreira, velejava com o Torben Grael, Torben Grael também, o Marcelo Ferreira, eram companheiros ali de Niterói, Niterói era uma meca de esporte, cara, de medalhistas olímpicos, né, cara, de pessoas, não só do triatlon, mas de outros esportes também. Niterói é a San Diego brasileira? Ou a Boulder brasileira? Sim, acredito que sim, San Diego, mais próximo a San Diego. Gerar polêmica aqui com os santistas e com os campeões. Gerar polêmica, eu sei, eu sei, eu sei dessa polêmica aí, mas acredito que sim, eu não conheço o Santos, mas sem dúvida ajudou bastante no esporte. Então, treinávamos juntos ali na academia, convivíamos e conversando com ele, ele me via treinando, ele fala, tu é doido, cara, fazendo o negócio de corrida de aventura e tal, eu falei, doido é você que vai pro meio do mar, né, e some lá, e ele tava se preparando pra, pra, voltou o mundo, né, cara, que legal. Num barco, se não me engano, num barco inglês ou americano. Aí eu falei, pô, Marcelo, vamos fazer uma corrida comigo, pra você experimentar, né, cara, não sei se você conhece ele, é um cara alto, mas bem pesado, não conheço não. Bem pesadão. Muito figura ele, muita gente boa, cara, muito extrovertido. Ele, não, não vou fazer isso não, mas eu sei que eu convencia ele. Vamos fazer a etapa do Ecomotion Short, né, aquela, a etapa pequena, na Estação da Luz, aí em São Paulo. Ah, legal. Teve a etapa maior, se eu não me engano, 300 quilômetros, e tinha a menorzinha. Eu falei, eu vou fazer uma curta e tal, aí mandei a mensagem pro Saíde, falei, ó, Saíde, tô levando um campeão olímpico aí, um medalhista olímpico, de ouro, vamos correr junto, aí o Saíde me deu toda a estrutura lá, né, de graça, transporte, hotel, enfim, a inscrição da prova, e fomos lá correr, né. Mas o que mais que me impactou, Michel, foi esses dois dias que eu fiquei com esse cara, cara. Atleta olímpico, ele é de outro planeta mesmo. E eu tentando pescar ali, nem tava muito preocupado com a prova, tentando pescar ali qual era do cara, sabe, mas as atitudes dele, o que a pessoa, o que o atleta olímpico fala, sabe, é, cara, eles são sem dúvida nenhuma de outro planeta, né, cara, determinação dele. E a minha preocupação era quando nós íamos entrar no Duck, lembra do Duck, né, aquele parque em flagra. Aquela praga que se você não souber remar, você fica girando. É uma praga. É, sem falar que ele cola, né, na água, meu, ele é feito pra colar. Isso, é, o arrasto, o arrasto dele é impressionante. E tinha uma etapa de remo. Falei, cara, como é que eu vou colocar o Marcelo Ferreira na minha frente, cara, o parque vai, eu não vou conseguir remar. Aí falei, Marcelo, tu sabe remar, cara? E, cara, remei, mas nem lembro mais, mas, não, por quê? Eu falei, cara, você é um cara muito maior, muito mais pesado, você vai ter que sentar atrás, cara. Ele, não, não, tem aonde é, numa represa tal, não sei o que, aí nós entramos na represa. Michel, o cara não só remou igual um todo. Que legal. E foi me ensinando, cara, aonde deveria ir, cara. Caramba, olha só, aquele que tá entrando um vento ali, ó, aqui o Rio tá dando uma vantagem pra gente assim, me deu uma aula. Olha, que legal, cara, que legal. Eu falei assim, cara, é impressionante, cara, impressionante. Foi um momento muito bacana. E ele adorou, né, ele adorou, adorou fotos aí com ele, ele rindo até, falou, cara, que coisa incrível esse negócio de corrida de aventura e tal. Uma experiência muito legal que eu tive com, do lado, e depois, depois ele levou na casa dele, a gente fez uma celebração lá, e eu tive a oportunidade de pegar uma medalha olímpica na mão. eu nunca, eu nunca peguei, nunca vi de perto, que legal. Jesus Christ, é muito bacana, você pegar aquilo ali, putz, é muito lindo, cara. cara, É emoção, é emoção, muito bacana. Alessandro, a corrida de aventura teve mesmo essa época, a minha época, né, que eu comecei em 98, era isso, cara, eu tava falando outro dia com um amigo também, eu lembro, cara, tinha o Valdemar Niklevics, que tinha acabado de 97, de chegar ao cume do Everest, tava participando, acho que da primeira EMA, cara, vinha gente, né, enfim, mais famosa, menos famosa dentro, guardadas as proporções, nas suas modalidades pra participar, e a corrida de aventura tinha isso, né, cara, também, acho que por ser um esporte novo, o triatlon tá assim hoje, o ciclismo tá assim hoje, né, como o Ironman, como marca, cresceu, Bernardinho, né, que já teve aqui também no Endorfina, fez um meio, agora, faz poucas semanas, né, e o Nauber agora, né, no final do mês, Ah, vai fazer também? Não, não, o Nauber, o Nauber curte os letaps, os, 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 não, os, o, 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 você ter contato com essas pessoas mesmo que seja em outras equipes era uma coisa muito bacana essa troca eu não sei se a corrida de aventura atrai hoje em dia não até porque perdeu muito a expressão vou perguntar para o Caco em breve eu vou gravar com o Caco Fonseca que também é um cara super super experiente eu vou perguntar para ele se tem surgido na corrida de aventura pessoas de outras modalidades que vão lá ganhar condicionamento físico agora cara o teu condicionamento físico para aguentar as corridas de aventura que precisa ser um condicionamento físico minimamente bom não é o que prevalece na corrida de aventura mas se você tem um condicionamento físico bom e uma navegação e estratégia boa você aí sim tem potencial de chegar na frente o condicionamento físico você adquiria como? através dos próprios treinos específicos de trekking, de mountain bike ou você malhava pra caramba na academia você já tinha uma rotina de corrida a pé pela cidade de Niterói ou sei lá para ganhar condicionamento físico não, a gente fazia tudo mais próximo possível da prova e a gente cometia um grande erro naquela época talvez você tenha conhecido muito volume era muito volume eu lembro de passar dia inteiro treinando e hoje a gente sabe que isso não precisa mas na época fazíamos simulados de trekking aí remava corria fazia todas essas a natureza de Niterói proporcionava isso pra gente né cara tem essa vantagem ainda lá subida isso é aí muito próximo da cidade né e então a gente remava então essa preparação toda era uma preparação bem específica 3, 4 horas remando no duck no mar aberto enfim era por aí e você sempre trabalhando em academia de ginástica isso aí teve até um o flow né que as pessoas chamam hoje o estado de flow né eu experimentei lá atrás cara mas olha só essa história eu saí pra fazer um trekking mochila com as coisas atrás assim e eu não lembro eu atravessei a serra de uma serra que chama da Andorinha em Niterói pro outro lado de Maricá ali a gente tinha umas passagens ali eu fui correndo Michel a deira mar ali fui correndo fui correndo quando eu me peguei eu tava muito longe Michel a gente não tinha GPS no relógio não tinha nada né mas eu vi que eu tava muito longe cara aquilo ali pirou a minha cabeça porque eu falei assim cara como é que eu cheguei até aqui que eu não lembro que eu tava correndo e era de manhã bem cedinho cara e eu fiquei aquilo grilado na minha cabeça e quando eu voltei fui voltando assim tentando falar eu não passei por aqui cara olha eu não lembro de ter visto isso e tal enfim aí passou alguns anos e eu sempre ia nas bancas de jornais comprar a Gol Outside americana né as nossas fontes de aventura aí chegando numa vez numa compra aí meses depois eu vi um relato de um ultramaraturista espanhol citando a mesma experiência que eu tive que ele estava treinando e não sabe aonde ele chegou não lembra como ele chegou aí foi falando sobre isso aí quando descobriram esse estado que ele chega do estado do sol é acho que é mais uma questão de denominação do que de descoberta né as pessoas sentiam isso esporadicamente eu já senti também algumas vezes não me recordo de muitas mas eu já senti sim algumas mas eu acho que é mais uma questão de denominação né agora quando é que você quase morreu que você me disse cara teve um caiu de um principiço o que que houve ficou preso lá no pão de açúcar o que que foi não foi numa etapa do Carioca de Venturi que esse louco aí do Miro ele colocou a Bilibili né ele colocou a Bilibili aquela balsa que usaram em Fiji né cara ele copiava mesmo o Eco Challenge copiava mesmo mas só que a gente não construiu essa balsa já estava lá montada né aí menos mal né aí vai descer que época era três ainda na equipe né era prova de três ainda aí era opção dois iam na balsa e o terceiro integrante corria paralelo ao Rio aí nós colocamos a menina pra correr paralelo ao Rio minha amiga Lisa e descemos eu e o Dodô o companheiro meu de prova mas cara aquilo ali não dá pra controlar não tem direção não tem nada né cara aí Rio de Corredeira né em Macaé se eu não me engano também em Sana é insana Michel simplesmente veio uma rocha imensa né e nosso nossa Bilibili virou e colocou a gente entre a pedra e o barco aquela água batendo ali e a gente ficou ali praticamente afogado né eu sei que se meu amigo conseguiu sair rápido eu fiquei ali embaixo cara e foi sem enxergar nada tudo escuro né e eu não conseguia sair cara e começou a faltar eu falei morri né aí eu sei que eu comecei a dar pernada abraçada cara aí empurrei lá a rocha e consegui ser cuspido fui na verdade cuspido dessa situação né cara aí enfim descemos lá onde nós deveríamos ter descido no PC né aí o cara cadê seu barco vai lá pegar lá atrás ficou agarrado na pedra não deu pra tirar e ficou lá atrás cara aquilo foi um susto muito grande eu lembro até hoje que eu sempre quis ter uma filha com o nome Yasmin né e eu lembro cara que é lindo eu adoro esse nome é obrigado aí eu falei assim putz quase que eu não tive a Yasmin cara eu lembro muito bem disso cara mas o mais engraçado a gente saindo da água assim da da região ribeirinha ali daquela a gente passava por uma situação muito bacana né aí todo mundo saindo da casa daquelas casas bem pobrinhas né cara e todo mundo sabe já tinham passado equipes ali né aí o pessoal batia palma né cara incentivava a gente bacana e passando por alguns grupos ali eu a gente ouvia batia palma é vai 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 e depois a gente começava a rir cara aí uma gargalhada alta pra caramba não sei o que e logo no finalzinho dessa dessa vila veio um grupo de moleque correndo atrás do nosso lado assim aí o moleque chegou tio tio você tá com um traseiro de fora sua bunda de fora aí eu falei sai daqui moleque você tá de traseiro de fora mas eu tava sentindo alguma coisa estranha ali atrás sabe um frescor ali aí quando eu fui colocar a mão Michel não é que eu tava de traseiro de fora cara tinha nessa situação do barco rasgou e eu tava com todo traseiro de fora aí meu amigo falou assim cara você tá com a bunda de fora por isso que eles riam quando eu passava aí eu sei que esse meu amigo não sei como ele tava com uma sunga de natação por baixo da bermuda ele me emprestou enfim aí fomos pro próximo PC mas foi muito engraçado aí eu agradeci o moleque né valeu né porque aqui tava uma situação ali constrangedora né cara foi então a morte e o riso no mesmo situação exato a corrida de aventura te proporciona isso não então né coincidentemente a Marisa também fez um relato desse né essa corredora de aventura que hoje é mountain biker ela de BH fez um relato desse só que no caso dela não teve nada de divertido mas cara é e esses teus relatos e os relatos de todo mundo que já passou por aqui né o Zé Pupo a Camila a Xube né o próprio Said o Alexandre que trouxe as coisas de aventura pro Brasil cara eu comecei a fazer triatlon em em 88 e porque eu me sentia desafiado e eu tava fazendo um mergulho no que era desconhecido né essa história de fazer as três modalidades uma atrás da outra naquela época pra grande maioria das pessoas eu tô descobrindo isso também aqui através do Endorfina era o grande desafio porque era uma coisa que você não sabia né hoje em dia se sabe né e hoje em dia se pesquisa você pedala no percurso de Kona no percurso de Clearwater você faz praticamente você tem a prova toda mapeada e já claro já foi feito e refeito e testado por N pessoas as corridas de aventura cara por mais que você seja um cara experiente cara você sempre vai enfrentar uma situação inusitada porque cara é muito descontrole é muito imprevisível né cara eu acho que isso é uma das grandes sacadas quer dizer isso claro que não é proposital das corridas de aventura mas é uma situação de quem faz uma aventura né de quem se envolve numa modalidade onde você vai ficar à mercê da temperatura da água da força do rio do vento da correnteza do tipo de vegetação do tipo de relevo cara dá histórias muito legais né cara corrida de aventura uma corrida de aventura foi feito para você não finalizar ela né cara é aquela prova que não vai finalizar você não vai fazer você ouviu a história do Pedrão cara agora recentemente ouvi claro falando que ele e a Cris estavam seguindo os neozelandeses de repente eles viram neozelandeses virando bom vamos virar porque não é pra lá né cara é por aí meu Deus do céu é por aí quanta história fantástica é Alessandro e aí cara você seguiu praticando corrida de aventura trabalhando na na academia você sempre se manteve assim tipo uma equipe uma equipe principal que é eventualmente trocando de um ou outro integrante ou você acabou passando como eu eu passei por diversas equipes não é eu sempre era o o ponte ali né eu que as pessoas sempre saiam entravam e saiam mas eu era sempre a base eu era o navegador eu era o capitão eu que cuidava de todos os equipamentos de patrocínio ah ele é o chefe da equipe mesmo precisa ter um cara que lidere é isso aí as pessoas vinham saiam flutuou bastante e na época Michel eu lembro bastante disso numa reportagem quando a internet já estava funcionando que um canadense foi homenageado por ter formado mais ou menos 80 atletas de corrida de aventura né na época aí a companheira minha na época chegou e falou assim daí viu a reportagem junto comigo eu chamei ela ela falou assim pô mas você já formou muito mais do que 80 porque dentro dessas academias nós fazíamos as clínicas de corrida de aventura cara a gente colocava legal a gente chamava apresentava isso pros clientes e as pessoas se encantavam a gente colocava duck dentro da piscina olímpica a gente fazia rapel na estrutura da academia a gente pegava a galera ia pro outdoor mesmo fazia puta que legal cara é então nós formamos ali na antiga body planet no Rio era uma rede de academias muito grande em Niterói da mesma forma então cara cada turma era 30 40 pessoas como você falou era um boom da corrida de aventura todo mundo queria me fazer cara eu devo ter formado aí sei lá quase 200 300 pessoas que legal o Carioca Adventure tanto que o Carioca Adventure o organizador não me deixava mais pagar a inscrição porque eu levava todos aí eles formavam as equipes dele iam correr como é que você conheceu o Medeiros o Medeiros fez a clínica eu conheci ele falou o Medeiros você não vai pagar mais nada não a gente fazia as minhas provas cara você vestiu mesmo a camisa da corrida de aventura que legal todo mundo me fala hoje eu faço triatlo mas como o Pedrão falou é multi atleta se me falar você é um corredor de aventura eu fico muito agradecido cara porque foi é isso que eu sou mesmo corredor de aventura que faço outros esportes como eu te falei eu comecei competir mesmo nas corridas de aventura então eu formei muitos atletas Michel que legal muitos amigos né cara é mesmo com pouco conhecimento que eu não tinha muito né mas conseguia passar isso pra todo mundo aí tipo assim ia num curso lá que a gente chamava eu chamava um alpinista pra ensinar as questões eu chamava um remador isso isso cara o começo do triatlon era assim né cara só que a gente não chamava ninguém mas você se espelhava no corredor você se espelhava no nadador você se espelhava no ciclista né o Alessandro eu vi até em dois vídeos inclusive num dos vídeos de uma das tuas filhas fazendo lá o bíceps que tem um caiaque lá onde ela tava fazendo uma laranjinha depois eu vi um vídeo teu num carro não sei indo surfar com um caiaquezão né você rema de vez em quando cara aí então esse caiaque veio lá de Nova York porque quando eu cheguei nos Estados Unidos eu comecei a fazer os multisportes né lá tem a Associação de Nova York de Corridos de Aventura Nayara e eu logo me sign up né fiz o sign up lá não sou membro e ele sempre me falava tem prova ali tem prova aqui e eu juntei três quatro amigos e compramos um caiaque e a gente remava ali no Rio Hudson Hudson Bridge ao lado de Manhattan ali íamos até a Estátua da Liberdade voltávamos era um momento fantástico e eu trouxe ele de lá fica aqui na minha mas aqui eu nunca renei nele nunca tive tempo porque eu fiquei envolvido com o trai e ele tá aqui guardadinho aqui mas lá em Nova York eu remava remava bastante e aí você fez corrida de Aventura bom mas vamos então adiantar aí você terminou o Ecomotion Pro que foi a tua última prova em 2017 aqui no Brasil e você já tava fazendo a cabeça pra tipo puta vou pra Austrália vou sair daqui qual foi o gatilho cara que se houve um fato você foi assaltado igual a Manu Vilaceca contou enfim o que que foi que você falou cara não aguento mais isso daqui e vou sair daqui é a Manu foi uma desilusão amorosa nas provas eu esbarrava com a Manu lá nas provas do Carioca Adventure e eu lembro do episódio dela ela falando foi por aí mesmo cara foi por aí Michel eu saia de madrugada sempre pra treinar pra ir pro trabalho e carro os caras jogando o carro em cima de você é duro cara aí nessa subida atravessando essa cadeia de montanhas aí em Niterói é uma subida chamada Mourão quem é de Niterói vai lembrar vai saber o que eu tô falando é uma subida muito íngreme cara é bem desafiadora aí a gente fazia eu treinava de mountain bike ali corria também e em alguns momentos um tentou me chutar cara me jogar pro chão me chutar e o outro abriu o vidro aparelhou do meu lado e me cuspiu cara aí cara aí eu falei assim ah não não tem jeito cara não tem jeito aí eu falei assim ah não tem que ir embora aí como eu te falei tava desgostoso do Brasil cara você não pode fazer o mínimo cara que leva uma pessoa abrir um vidro de um carro tentar te chutar é do nada cara e eles passavam bêbados o horário que eles estavam saindo esse nosso horário cara é crítico por isso é uma delícia porque meu tá mais tranquilo é meio fresquinho você ouve os pássaros mas cara você pega o horário do fim do fim do fim da balada aquele cara que não conseguiu nada a noite inteira isso revoltado com bebida até aqui sabe o que fizeram uma vez comigo cara eu tava olha cara eu morava no Ceará Fortaleza que é muito menor do que aqui né mas lá tem uma cultura também da bebida que cara o cara não sei porque o cara tinha uma palheta do limpador de parabrisa sei meu o cara pôs o corpo pra fora em Fortaleza fica claro cedo já tava de dia mas era 5 horas da manhã meu um adolescente sei lá meu cara pegou a palheta do limpador de parabrisa cara e meu com a força que ele tinha no carro com a velocidade eu lembro cara era um Fiat nunca vou esquecer meu puto o cara deu a sorte que eu tive cara é que pegou tipo meio no banco meio no forro da bermuda na minha bunda e não pegou nas costas e não pegou de um jeito que ia deixar uma marca que porra ia demorar semanas pra sair eu iria tomar um susto não sei se eu iria cair ou não mas cara ia doer e por sorte meu mas nossa cara mas eu falei cara não é possível eu tô no Ceará saí de São Paulo tô no Ceará uma cidadezinha pequena pô delícia pra tomar a primeira vez que eu tomei quer dizer a única vez que eu tomei uma agressão pedalando ainda foi no Ceará cara não dá pra entender o que que passa na cabeça de um ser humano desse né cara é como a gente volta lá atrás como você me perguntou aqui três e meia da manhã você vê polícia acordada dentro do carro te cumprimenta alguns já me conhecem e você passa eu vou até Miami volta sem nenhum distúrbio é outra história né é outra história mas foi por aí que eu aí você falou cara vou sair daqui você pensou ir pra Austrália porque você falou meu vou ficar fazendo prova de aventura dia e noite isso era a Meca né e como você falou eu corri 2017 o Ecomotion uma prova sensacional também que foi muito bacana Michel vou te contar essa história porque nessa prova eu falei assim hoje eu posso me aposentar do esporte feliz da vida eu posso morrer amanhã que eu já tô satisfeito sabe por quê na largada desse Ecomotion foi na praia da Urca cara e o Said falou assim ó vão chegar dois helicópteros quando eles chegarem e pararem a gente vai dar a largada tinha um aqueles balões o Said era muito campeão nisso daqueles balões atrás assim né aquela estrutura largada à noite ali cara chovendo já ventando um frio cara aquela emoção ali era sair correndo e pegar os seus caiaques e ia começar a remar e quando eu vim me emparelado ali na paralelo à praia ali com a minha equipe eu olhei pro lado a equipe Buff da Emma Rocha nossa grande corredora de aventura faleceu a equipe dela muito forte do outro lado a equipe Sola americana junto com o Nelson holandês que eu sou apaixonado eu esqueci o Mike Mike alguma coisa eu sou apaixonado pelo esse cara esportivamente Quasar Loutra e Oscar Lunga eu tava no meio uau caramba os monstros cara os monstros eu falei os caras do meu lado direito que eu tinha fita de VHS como eu te falei gravava eu via os caras lá eu falei cara eu tô do lado desses caras e os brasileiros do meu lado também eu falei assim cara acabou pra mim tô satisfeito cara aí foi dada a largada e a gente largou nessa prova incrível terminando lá também dia lindo chegamos três dias de prova chegamos lá em Ruzes num pôr do sol assim que eu nunca esqueço felicidade é uma realização muito grande aí depois daí eu já comecei a ver como é que eu ia sair do Brasil falei não já acabou e logo depois já começou a diminuir também as corridas de aventura no Brasil enfim você não foi pra Austrália por qual razão? não eu comecei a pesquisar mas eu não não consegui um contato não consegui um um gap lá pra me receber e tal era muito mais difícil muito longe muito mais caro né e aí a minha ideia era dar um pulo aqui ficar aqui e depois dar o pulo pra Austrália ou Nova Zelândia né mas e aí você chegou aí pra San Diego e depois você foi pra fui pra Costa Neste não não depois não depois junto já com a Adriana eu conheci San Diego esses meus amigos já tinham se arrumado e nós fomos lá foi eu e a Adriana a gente já tava envolvido já aí nós fomos conhecer San Diego aí eu fui conhecer lá onde o triatlon cresceu né e eu falei eu me levava aí prontos são os pontes aí o cara me levou o pessoal pedala aqui e tal e qual que era a tua relação com o triatlon então você nunca chegou a fazer nenhuma prova enquanto você era corredor de aventura pra treinar e tal não foi esse convívio com todos eles com os atletas mas você não tinha vontade de experimentar enfim quando a gente ia fazer prova lá em Niterói lá em Caraíça nunca quis não não teve até um acontecimento nós fomos fazer um churrasco na casa do Ribeiro Ribeiro aquele cara fantástico também meu ídolo ele não meu Deus vamos lá pra casa vai ter um churrasco assim só triatleta ali né cara óbvio só triatleta só triatleta aí eu tinha o pessoal da minha equipe que já corria as corridas de aventura aí fizemos lá os corredores de aventura e os triatletas contra os triatletas aquele futebol ali na casa dele muito divertido e cara mas é aquilo conhecendo falando com todo mundo conhecendo vendo os caras treinarem sabe o Lugão técnico de natação também o Macaco eu conversava muito com ele eu sempre fui curioso eu sempre fui muito curioso em entender mas eu nunca me despertei a gente até brincava eu falei ah triatlo é coisa de qualquer um faz sabe dava zoada nele só corredor de aventura o Armando o Armando eu levei teve uma época também é legal a gente falar eu fiz eu fiz um um bico no Esporte TV que tinha não sei se você vai lembrar do programa Cala Boca Bocão do ex-surfista do Bocão não me recordo aqui agora eu sei quem é o Bocão né é então ele tinha um programa no Esporte TV onde ele chamava os atletas batia uma bate bola lá com ele jogava ping pong basquete e a produtora do programa era uma das clientes da minha academia e ela falou assim porra Alessandro você conhece tanto atleta cara não sei quem me ajuda a entrar em contato com eles pra levar eles pro programa aí eu fiz essa ponte fazia essa ponte legal aí eu levei Sandra Soldan levei o 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 Tolan o o Marcelo que era baterista do Rapa esqueci o sobrenome dele agora amigo de infância meu aquele que faleceu aí levei levei Corredor de Aventuras também brasileiro e americano que estavam passando ali pela cidade e aí enfim esse contato com essa galera que mas eu nunca me despertei do triátil nessa época o Alexandre tava fazendo já os Ultraman eu não me recordo em 2000 e pouco tava ganhando tava ganhando já, já tava ganhando e ele dava aula de spinning na minha academia ah é, ele falou que ele pedalava, pra caraca, ainda tinha que dar aula de spinning, viajava né de Niterói pro Rio, de Rio pra Niterói é verdade, ele falou isso aqui é, é, ele ia pra e uma dessas academias era a sua na que você trabalhava isso, 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 isso aí eram as peças se juntando isso aí se der tempo eu vou te contar uma aí cara, que você vai se arrepiar não, pode contar, vambora meu, conta aí já conta, senão a gente esquece o é um amigo seu o Renato, você entrevistou o irmão dele, ele é cinegrafista ele faz filmes ah sim, o Castanho, claro é, já combinei de trazê-lo é, eu conversei com o ele que tá filmando o nosso documentário e agora em São Paulo por isso que tá legal pra caraca, cara ele não me falou bom, ele também não sabe que eu ia gravar com você não, então nesse último momento que eu estive aí em São Paulo nós gravamos mais um pedaço do documentário aí na conversa lá e ele falou comigo que te conhecia o irmão dele que já passou pelo Endorfina é, então eu falei, cara eu vou gravar com o Michel não, ele não me escrevou é o que eu já falei pra ele, cara calma que vai chegar a hora eu preciso me organizar não, o cara é fantástico ele tem várias histórias incríveis e lá no no Ultraman Brasil agora só um minutinho você conheceu ele nas corridas de aventura? não não, não porque ele acho que ele filmava, né ele fez correr ele fazia filmes ele começou a exibir naquele canal AXN, né EXN que começou a passar corrida de aventura é cara, que legal que é ele, cara olha só esse link, cara aí ele que tá fazendo nesse momento em São Paulo eu falei que ia estar aqui mas olha só o que incrível Michel esse cara ele foi fez as imagens do Amir Klink numa numa das expedições dele pra Antártida o Fernando me lembra? é não, o Renato o Renato o Fernando é que veio aqui desculpa, agora eu tô trocando isso, é o Renato o Renato aí, cara como eu escrevi pra você dentro da corrida de aventura eu conheci um engenheiro Luiz Carlos Luiz Fernando Lastre engenheiro da Petrobras gerente de projetos o cara top lá ele que desenvolvia os combustíveis pro Amir Klink e nesse envolvimento com ele, cara nas corrida de aventura ele me viu ali liderando sabe tentando passar os valores da corrida de aventura pras pessoas essa coisa assim de cara você tá num pior momento mas você tem que saber lidar com aquilo com essa dificuldade ele foi, cara e chegou pra mim num certo momento falou assim Medeiros cara, eu vou te apresentar uma pessoa que tá precisando muito de uma pessoa como o seu perfil aí eu falei tá, o que que seria Fernando ele falou assim ah, o Amir Klink pô, é o Amir Klink cara eu ia ser fã dele também eu já tinha lido o livro do Endurance que o Sherkerton ele já tava assim muito assim apaixonado pela essa ideia né aí ele, não eu falei mas como assim, cara ele, não ele tá indo a última expedição dele pra Antártida teve problema na tripulação ele tá buscando pessoas mas com seu eu falei cara, mas eu não sei nunca vivi no mar aí ele falou assim você não precisa viver no mar as suas características do que ele tá buscando vai encaixar pra ele a parte técnica você vai aprender você vai aprender mas caráter tipo assim disciplina determinação essa coisa de lidar com o extremo isso daí que ele tá precisando cara, nós fomos no barco do Amir Klink cara mas teve um imprevisto lá ele não estava lá e tava o cara que trabalhava junto com o Amir Klink também aí conhecemos ficamos falando lá e tal e depois ele até me trocou uma mensagem comigo falou assim o amigo do Amir o cara que navega com o Amir Klink adorou você também falou que você é um cara ideal mas enfim não sei porque eu não lembro agora o projeto não foi pra frente eu não fui navegar com o Amir Klink e nesse momento mas você tava disposto? você estaria disposto? eu iria claro que eu iria claro claro eu já tava assim visualizando puta que aventura hein não seria sensacional se eu não me engano a Petrobras não fechou o acordo que ele tava buscando alguma coisa dessa forma que não foi projeto pra frente enfim mas eu eu fiquei muito assim agraciado pela cara um cara um alto executivo da Petrobras que me viu daquelas características enfim isso tudo assim eu achei muito bacana ele reconheceu os valores em você que ele acha que se encaixariam no perfil do que eles estavam procurando né perfeito aí o Renato foi pra Antártida e lá no Ultraman Brasil no último agora o Renato eu não conhecia ele daí conversando com ele os três dias de prova e tal e não sei de onde surgiu eu falei do Amir Klinka ele chegou pra mim pô eu fui lá filmar com ele na Antártida daí eu contei essa história pro Renato o Renato falou cara que coisa impressionante não deu certo lá uma década quase duas décadas atrás pra gente se encontrar e eu filmar você ia estar no barco com ele mas tô filmando você aqui no cara eu não sabia que o Renato tinha ido cara com o Amir Klink é ele foi ele fez a imagem lá do Amir caramba que legal o Renato tem uma história fantástica em relação a não é então cara enfim conversa com ele não gente boníssima faz anos que eu não vejo ele eu lembro direitinho quando foi uma das últimas vezes que eu vi ele mas cara gente boníssima eu troquei umas mensagens com ele agora inclusive já por conta do 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 Fernando né o irmão dele e aí eu vi um vídeo dele no outro dia no Esporte TV eu acho cara ele fazendo uma viagem solo de moto no off no off isso ele fez uma expedição uma expedição de moto e tal ah cara que legal eu preciso trazê-lo cara se ele estiver ouvindo né o Renato eu vou te trazer calma cara que é um por semana só uma fila que ainda tá longa mas cara que bacana cara que legal meu eu coincidência então cara que coincidência cara eu vou te falar eu não sei se você ouviu minha conversa com a Tamara Klink e também foi sugestão de um ouvinte aí minha filha conhecia a Marina Klink aí fizeram um aponte né minha filha e a Marina são mais ou menos da mesma idade e cara putz eu me amarrei cara porque são histórias que saem um pouco daquilo que eu tô acostumado por isso que eu gosto da corrida de aventura porque eu fiz corrida de aventura três anos e parei e a história da Tamara né sendo filha do Amir e tendo feito essa última velejada dela da Europa pra cá eu falo meu cada aventura bacana cara meu como a gente tem possibilidade ainda no mundo de vivenciar de experimentar e eu tô aqui compartilhando não só a sua mas a da Tamara e de tantas outras pessoas que passaram por aqui quero compartilhar então a do Renato Castanho vamos lá em breve eu chamo ele mas enfim cara agora vamos lá aí você foi pra pra New Jersey começou a morar lá e aí você participou também de algumas corridas de montanha dessas provas essas provas de multisporte o que que são são triatlon são tipo triatlon mas com mais ou menos modalidades que variam não então em vez de você nadar como um ex-terra você descia rio de caiaque aí pegava mountain bike fazia o trecho de mountain bike depois corria pelas trilhas e não dá pra chamar de triatlon chama de multisport multisport eles faziam muito isso e numa dessas provas numa dessas provas na Pennsylvania se eu não me engano tinha chovido bastante e o a organização cancelou por causa do rio o rio ficou impraticável impossibilitado de praticável aí um amigo meu falou assim cara vai ter o meio Ironman de pouco isso aqui também muito próximo da gente você já nada você já pedala foi daí que surgiu que eu entrei no triatlon aí eu falei ah vou lá fazer o meio era o meio Iron eu falei ah já estou treinado mesmo comprei minha bicicleta você nadava num ritmo de treino ou você nadava esporadicamente? esporadicamente nada assim para o triatlon em 2012 fui online comprei minha bicicleta que eu tenho até hoje online sem bike feed sem nada uma Cannondale de meio que fibra de carbono de alumínio sei lá que aquilo e fui fazer minha primeira prova de Iron aí gostei gostei achei bacana a questão de só você fazer não ter uma equipe facilita é mais prático facilita demais e o fato de não ser imprevisível em termos de será que eu vou chegar será que eu não vou chegar será que eu vou me perder acaba foi igualzinho a Marisa relatou aqui numa época da vida dela também ela falou vou fazer triatlon porque é coisa de aventura eu não sei se eu vou dormir em casa hoje então é melhor eu largar no Iron Man que eu sei que a noite eu vou dormir na minha casa do que por aí foi facilitador aí eu me ingressei no triatlon e estou até hoje Michel só aquele parênteses quando é que você conheceu a Cris a famosa Cris Cristina de Carvalho uma prova de The North Face 80 quilômetros nas montanhas de Bear Mountain em Nova York eu estava lá no aquecimento e ela viu a bandeirinha do Brasil na minha camisa brasileira aquela coisa de Cris claro abraça como é que está você mora aqui aquela coisa toda isso antes da largada eu falei Cris é a minha primeira vez que eu vou correr a 80 quilômetros dá umas dicas aí ela já tinha voltado lá já tinha ido umas 3 ou 4 vezes ela falou vem no meu ritmo eu esbarrava eu esbarrava muito contigo nas corridas de aventura mas a gente nunca teve um momento enfim eu via sempre ela ah mas como é que você segue a Cris cara não tem jeito aí chegou um certo momento eu falei vai Cris depois a gente se fala e ela sumiu naquelas trilhas lá aquela menina se eu não me engano ela ficou top 3 se eu não me engano top 5 alguma coisa assim aquela menina a gente celebrou não era campeão e a simpatia né cara pessoa fantástica aí eu fiquei envolvido também Michel aí uns 3 ou 4 anos só fazendo corrida de montanha que também essa eu nunca participei cara assim não tive a possibilidade ainda mas também é outra coisa que eu tenho eu tenho assim tenho trazido cada vez mais pessoas de corrida de montanha porque eu tô achando que é uma modalidade espetacular que eu adoraria porque também né cara é um pouco da corrida de aventura isso só que só a corrida não precisa ter equipe quer dizer né é uma coisa um pouco mais simplificada mas não menos interessante a Rosária né que passou com você agora no último então eu vi ela falando é aquele espírito mesmo de estar em contato com a natureza a amizade que rola né um ajudando o outro isso que também é legal nas corridas de aventura quanto você já parou quanto que eu já parei tanto pra ser ajudado ou pra ajudar um corredor de aventura tem a competição mas ao mesmo tempo tem essa solidariedade que também tem no Ultraman que a gente não vê no Iron pelo menos não vê tão frequente né cara perfeito é perfeito foi aí que eu que me levou pro Ultraman né essa filosofia já conhecia o Alexandre já vi as histórias dele mas os valores do Ultraman que me levaram a a praticar ele também além da distância que eu gosto de longas distâncias eu falei essa é a minha prova quando eu saí das corridas de montanha de corridas de aventura passei pelo Iron Man descobri pelo Iron um meio Iron e eu falei não dessa primeira prova que você fez de meio Iron que que foi por acaso por sugestão do teu amigo até você chegar no Ultraman isso já era uma coisa que depois que você pegou o gosto pelo triatlon você falou cara mas eu preciso ir pro Iron e você já e você já tinha conhecimento do Ultra por causa do do Alexandre você já falou cara eu acho que eu já tô numa pegada mais de ir pro Ultra ou foi uma coisa que aos poucos você foi se desenvolvendo como um triatleta em termos de longa distância de ultra distância né foi por aí mesmo eu senti a necessidade de passar aí não infelizmente eu não passei pelo pelo triatlon um curto short triatlon mas eu queria passar pelas muitas provas de meio pra depois ir pro Iron e depois sempre ir pro outro aí em 2014 ou 15 se eu não me engano eu comecei a treinar com Ezequiel Morales que também tô devendo trazê-lo aqui ah fantástico enfim aí conversando com ele ele me aceitou como atleta e eu falei com ele eu quero fazer um Ultraman ele falou ah então segura mais um pouco aí e vamos fazer mais uma base aí do triatlon e tal e foi assim que aconteceu Michel mas eu já tava sempre como é que você chegou no Ezequiel com o olho no Ultra Ezequiel mora onde em Santos? Niterói mora em Niterói ah é isso isso eu fui apresentado a ele por uma amiga ele falou ah já que você começou de Niterói uma amiga de Niterói já que você começou no triatlon eu quero te passar o Ezequiel aí eu comecei a treinar com ele e foi muito bacana porque ele falou assim ó eu vou te deixar fazer aqui o meu primeiro Iron que você tenha uma base aí de corrida de aventura senão eu não ia deixar não cara as corridas de aventura principalmente essas né expedicionárias elas dão uma base de condicionamento principalmente pra essas provas vai que você também não vai fazer com o coração na boca né como é um Ironman como é um Ultraman assim te dão uma base legal e essa e esse endurance de você por mais que você não esteja necessariamente correndo ou se exercitando pedalando remando na máxima velocidade o tempo inteiro mas cara te dá essa estâmina né cara esse endurance de você aguentar esse perrengue esse sofrimento esse desconforto por muitos dias mental e físico exato o Iron não te preencheu quando você fez o teu primeiro Iron não foi uma coisa que você falou nossa cara isso aqui é o tá legal pra mim não 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 tanto que meu primeiro minha primeira sign up pra um Iron foi em Cozumel aí o Ezequiel mas pô logo Cozumel cara você vai pegar um vento lá na bicicleta que vai se sofrer ah cara pô aquela história do Endurance das coelhas de aventura eu falei ah não Ezequiel vamos lá fazer esse Iron aí aí foi meu primeiro Iron que a natação não sei se já nadou lá foi a natação mais bonita pra mim a natação mais bonita que legal cara é mas o pedal é bem duro né quando você dá a volta lá e pega aquele vento ali aí eu fiz mas fiquei satisfeito tanto que eu tenho no currículo só três Iron o segundo eu fiz em Maryland e o último agora foi no Brasil em Floripa então eu não tenho muita história no Iron porque não me cativou mesmo é uma preparação pra o que você gosta mesmo que é o Ultra né é a Ultra me enche os olhos pela proximidade também das características das corridas e você veio fazer esse Iron em Floripa no Brasil pra conciliar também com a história do documentário e com sei lá rever a família ou você também tinha essa vontade puta cara eu preciso fazer um Iron em Floripa que é um lugar legal pra fazer uma prova né pros nossos padrões brasileiros aqui né não fantástica prova eu me apaixonei pela prova mesmo sendo uma prova bem desafiadora do último ano né cara aquele vento aquele frio lá caramba eu tinha outros compromissos né pra encontrar com outras pessoas e surgiu a oportunidade de eu estar indo e nunca tinha corrido como você falou nunca tinha corrido uma prova no Brasil e sempre falaram que a prova do Brasil é espetacular e é mesmo mas eu já estava cansado Michel eu já estava ali cara desde 2000 e desde a pandemia eu estou fazendo muita coisa de muita distância muito longo muita coisa e sobrecarregou e antes de ir pro Iron eu já tinha decidido com o Ezequiel vamos lá curtir a prova vamos lá fazer e foi isso que foi feito encontrei com todo mundo vi a prova encontrei com vários atletas ultramans lá companheiros foi muito bacana muito legal cara conta como é que foi o teu primeiro ultra na Flórida foi em 2016 né não no Brasil ah o teu primeiro foi no Brasil foi no Brasil foi no UB foi no UB 515 foi no segundo segundo ou terceiro ano do UB que ano é 2016 ah eu achei que tivesse sido na Flórida tá e aí cara como é que foi 2016 ah eu não tinha ideia do que era um ultra né aquela aquela coisa que o esporte vai te ensinando seja humilde seja humilde e com essa essa experiência das corridas de aventura falei eu olhei a distância falei ah cara isso daí não é nada que a gente fazia até próximo disso né não é nada demais né cara mas eu não tinha a mínima ideia do Michel eu treinava eu treinava ainda em Jersey morava em Jersey no final ali novembro né outubro novembro eu já já tava com muito frio saia pra treinar na neve ali era foi bem difícil treinava de mountain bike na neve eu vi uma foto no teu instagram você não meu um lugar que não dá pra pedalar cara você que eu tô a mão tem mais isso aí aí eu cheguei levei uma grande surra da prova e aí me apaixonei mais ainda né me apaixonei falei essa é minha prova aí a questão do companheirismo né o lance da família você ajudar o próximo o amor né cara isso todos os valores que eu vejo e os caras da UB são sensacional organizado pelo Alexandre Ribeiro e pelo Alexandre Luna e cara é fantástico aquela prova ali eu recomendo todo mundo a fazer parece que você conhece os caras há 30 mil anos atrás né foi lá que você conheceu o Cordeiro ou você já conhecia não pessoalmente foi lá foi lá até a honra de correr do lado de Cordeiro ter conhecido outros triatletas lá né cara é fantástico cara foi sempre quando eu vou ao Brasil é maravilhoso correr essa prova cara a impressão que eu tenho e o Pedrão que me conta muito e os outros convidados né que já passaram aqui pelo Endorfina que realmente é um pequeno grupo parece que é um pequeno grupo de amigos que se encontra lá pra fazer essa prova junto com seus familiares os staffs os amigos os treinadores né cara você vira amigo de todo mundo cara e a frase quando você vai pro Ultraman né quando você recebe no Mundial você recebe a sua placa né você finalizou a prova tá escrito isso né que uma atleta sintetizou tudo que é o espírito da prova a gente chega como estranhos competimos como amigos e nos despedimos como irmãos esse é o espírito que legal é emocionante cara é uma prova me arrepio e me emociono até agora e me diz uma coisa cara quando você fez esse primeiro Ultra o IB515 que você disse que tomou uma surra da prova você falou cara agora eu preciso voltar né o meu primeiro triatlon foi assim eu fui lá pra aqui da banha do seis fiz um short tomei uma surra falei meu preciso voltar porque meu né um monte de gente me passando pô eu falei cara eu era moleque eu falei cara jogador de pola aquática falei meu não é possível cara eu preciso voltar pra isso aí você voltou né e hoje você já fez seis tá caminho do teu sétimo já foi pra dois mundiais né que é o igual das provas de Ironman né também lá em Kona e tal você sossegou nessa distância ou você tá tipo já pro Daniel de Oliveira pro Sérgio Cordeiro não agora eu vou fazer o triplo vou fazer o quíntuplo como é que tá ou ainda você acha que você tem enfim você tem que dominar a distância de uma maneira melhor porque pra você hoje concluir não é um grande desafio você já concluiu seis você nunca deixou de concluir nenhum né você tá já nessa vibe de tipo meu você também o primeiro ultra triplo ultra man carnívoro o primeiro quíntuplo man carnívoro ou você ainda tá sossegado no no ultra não tô sossegado no ultra é o primeiro eu levei a surra o segundo eu fiz aqui na Flórida já fui bem melhor e sempre tentando melhorar tentando melhorar tentando melhorar Michel sempre tentando sempre vai aperfeiçoar um pouquinho tem um ponto pra você que é um ponto assim chave pra você enfim que te que te deixa ainda vai intrigado porque eu preciso melhorar é a natação é a bike é a corrida é a bike é a bike a bike eu sou muito ruim bike ainda muito ruim é assim quando eu vou correr no Brasil tem aqui eu tô na Flórida não tem altimetria não tem altimetria você pedala no plano e sempre no Brasil no Mundial sempre tem a elevação né cara então sofro bastante a Rio Santos é maravilhosa mas cara é impiedosa cara ali pra fazer uma prova longa é um sobe e desce ali então eu preciso melhorar a bike mas eu tô satisfeito no Brasil o último agora eu fiquei em quinto lugar lá e tô muito satisfeito com isso não pretendo eu pretendo é óbvio que você vai querendo melhorar né mas o resultado nunca foi ah você tem que ficar em terceiro tem que ficar em segundo enfim nunca foi o meu objetivo foi sempre estar melhorando sempre melhorar não e o barato eu imagino né de quem faça o Ultraman é exata mesmo acho que o Alexandre falou isso né que ganhou seis vezes né o Mundial é você tá lá participando e curtindo né aquela a vibe da prova do pós do pré a largada ali no escuro todo mundo ali juntos né que aí sim né cara é uma experiência completamente diferente pra um triatleta até um Ironman porque a largada é aquilo lá né cara você se encontra na praia larga e pronto acabou vai ter a chegada essa história de você ter que estar no dia seguinte pra largar e larga de bike no segundo dia e no terceiro dia larga pra uma corrida é outro astral né os vídeos são muito legais os vídeos acho que não sei se a Sandra que faz lá pro Alexandre ela é fotógrafa né mas os vídeos que a gente assiste são muito legais cara assim sei lá eu sou suspeito pra falar é a gente é suspeito pra falar mas é isso que você falou o espírito da prova de todo mundo estar junto a gente sempre se se abraça antes né que é um grupo muito pequeno né ali são no máximo 30 malucos juntos né então você faz amizades aí tem amizades aí muito sólidas dentro da comunidade do Gil também é cara tem que fazer tem que fazer não dá pra descrever tem que ir lá fazer né e se preparar bastante é uma prova de espírito é físico é óbvio você vai ter que ter a base física mas é uma prova de espírito é uma jornada né é uma grande jornada que começa desde quando você aceita passar por todo esse treinamento negociar com a família negociar com o seu trabalho negociar com todos pra você chegar lá eu sempre falo que eu sou muito satisfeito já quando eu tô na linha de partida de qualquer prova Michel qualquer prova porque o atleta amador e o profissional eu sou tenho uma admiração muito grande pelos profissionais e o atleta amador tem outras coisas que cara se o cara não for determinado ele fica no meio do caminho muitos né Michel talvez você já deve ter ouvido eles são aceitos pra provas de ultramê mas não conseguem infelizmente negociar com a família com o trabalho e abandonam a candidatura e não podem correr a prova porque é bem puxado é não é fácil cara o triatlon é uma modalidade que sei lá a partir já do do meio Ironman eu acho que já é uma modalidade que você precisa ter negociações em casa não tem jeito e o ultra ainda tem essa questão né cara assim o Iron você chega lá com as suas sacolinhas né com a bike você entrega tudo e o Galvão resolve lá todos os teus problemas né só não faz a prova por você agora o ultra não né cara você tem que ver quem é que vai ser teu staff cara o que você vai comer né pô precisa ter um carro quer dizer cara aí o planejamento aí entra né cara aí entra um pouco da corrida de aventura né cara que você precisa ver cara quem é que vai ser meu staff o que eu vou ter aqui pra comer o que eu vou comer no segundo dia onde é que eu vou dormir direito vai ter massagem não vai ter quer dizer acaba sendo um mix né cara o planejamento que a gente falou lá que é legal mas demanda né cara é legal mas demanda demanda né eu imagino você saindo dos Estados Unidos tendo que vir pro Brasil pra planejar isso cara porque quando eu vinha pra São Paulo fazer as provas lá do extra distance eu não sei se você se recorda também em 2003 de 800 quilômetros de bicicleta cara apesar de ser a minha cidade eu não morava aqui então tinha que me resolver com um carro meu irmão vai dirigir aí minha cunhada vai fazer não sei o que eu vou dormir na casa da minha mãe cara é legal mas claro demanda né demanda né cara você não tá só preocupado em treinar e esse conforto que também é legal de você chegar no Ironman entrega tuas sacolinhas entrega tua bike e você sabe que de X em X quilômetros vai ter alguém te dando uma barra um energético uma Coca-Cola quer dizer né ou Alessandro uma curiosidade cara eu não sei eu acho que o Ivan Albano acho que já fez alguns ultras na Flórida eu não lembro se eu perguntei isso pra ele eu fui apoio dele ah você foi apoio dele aqui o ultra o ultra da Flórida ele também tem esse mesmo espírito porque eu acho que já houve uma discussão ou eu já participei já ouvi que tem essa questão de que pra ser um ultraman ultraman sei lá validado pelo ultraman do Havaí precisa ter alguns pré-requisitos nesse sentido né cara de ser uma prova familiar de ser uma prova com alguns padrões o da Flórida é assim também? é pra você chegar no mundial você tem que correr uma prova da bandeira do ultraman que que a do Alexandre não é ainda né não é ainda é isso é a Flórida Canadá eles já abriram agora no Arizona se não me engano tinha mais um não tô lembrando acho que não enfim aí você tem que fazer essa finalizar é finalizar ela e você pede a candidatura né pra você correr o mundial e mas não o espírito ultraman você vai encontrar no Brasil e no mundial na Flórida não é você não não é não é achei que fosse já achei que fosse um pré-requisito você faz ali você faz ali uma amizade mas os organizadores eles são bem rígidos em tudo em tudo tudo tanto que o Albano teve um problema teve um problema no stop sign você tem que parar no stop sign mesmo o Marcon falou isso lá no mundial tem que parar cara se não parar tem um fiscal sempre tem alguém escondido e enfim e vai te pegar então o pessoal da Flórida é bem rígido enquanto os regulamentos da prova eu acho que tem que ser por aí porque por segurança também né Michel contar uma história aqui bem bacana quando eu corri com o Albano na dupla maratona cara aí que você vê o alto nível ele estava correndo eu corri se não me engano 50 e poucos quilômetros com ele você vê o ritmo dos caras ele estava correndo sempre com um americano um americano jovem lá foi a primeira vez que eu vi alguém urinar correndo já viu isso urinar correndo aí estava eu junto com o Albano correndo ele estava um pouco na nossa frente o Albano olha isso ali meu Deus olha isso ali o cara urinando caraca não consegue fazer isso cara e nessa prova da Flórida existe vários sinais que que você que você tem que parar no sinal ali até abrir você para passar né então em alguns momentos eu saia correndo na frente apertava o botão do sinal para fechar o sinal e o Albano vinha para pegar o sinal aberto e ir embora tanto que infelizmente o Albano se eu não me engano perdeu por dois a três minutos a prova da Flórida é eu acho que foi por aí de vantagem foi por aí dois a três mas fez uma aí depois eu trouxe um grande amigo meu também o Edson que eu fazia o mesmo esquema corria para o sinal apertava o seu botão e ele vinha o sinal aberto é muito bacana bacana e o apoio você aprende para caramba também não é e outra é puxado é puxado porque precisa trabalhar enfim não é só ficar no carro dando segurança e estender o braço e pôr uma garrafinha para fora não é dá trabalho cara e bom agora vamos falar cara da parte dessa tua guinada radical de abordagem da alimentação e eu ouvi aliás cara deixa eu te falar eu acho tenho assim quase certeza de que você é o convidado que eu recebi no Endorfina nesses cinco anos trezentos convidados que mais que mais podcast participou além de você ter o seu próprio né mas caramba meu cara a hora que eu dei uma procurada no Spotify que é onde tem a maior parte dos podcasts eu falei meu não parava de aparecer não consegui ouvir todos ouviu do Prota que aliás o podcast do Cientista do Esporte cara que você fez com ele em duas partes foi legal pra caramba né cara porque ele te acompanhou e a produção né cara nada como o cara ser um Prota a produção legal pra caraca com os clipes de áudio aí ele volta e Ezequiel participando e a tua nutricionista foi muito legal recomendo também Cientista do Esporte é um podcast bem legal e o Alessandro participou desse episódio duplo mas enfim cara e foi isso que eu acho que eu ouvi num dos podcasts essa história da tua barriguinha que te incomodou e eu fui lá no teu Instagram eu acho que eu vi a foto de fato é aquela barriguinha estufada que é de fermentação e tal mas não é uma barriga né cara assim cai entre nós mas cada um tem a sua vaidade né mas foi aquilo que te incomodou tem a ver com vaidade ou você não tava se sentindo bem qual foi o gatilho pra você falar cara deixa eu começar a pesquisar aqui porque tem eu acho que não tem ou não tô legal ou tem alguma coisa que não tá indo bem porque a tua alimentação até então eu imagino sendo um um atleta desde moleque a tua alimentação não era uma alimentação de lixo você comia comida e de repente né por conta dessa imagem se é isso mesmo que eu entendi você falou cara aí você partiu pra esse caminho do paleolítico low carb por aí vai queria que você resumisse um pouco aí o que foi o gatilho e e como é que foi essa mudança e por que que você foi pra essa dieta e não pra outras sendo que existem um milhão né de dietas hoje principalmente aí nos Estados Unidos que é o berço acho que das dietas né das dietas de grife né de nome né isso e o país tá toda vez né então não é à toa cara e é uma indústria que movimenta também não a indústria do fast food dos dos processados mas essa indústria também do livro do South Beach da dieta do fulano da dieta do ciclano né enfim é ah então vamos lá Michel primeiro sobre os podcasts né porque a gente fez uma coisa que é uma coisa inédita né você é preconizado hoje na literatura nos guidelines nas diretrizes que o atleta ele deve consumir bastante carboidrato pra você ter performance pra você pelo menos finalizar a prova e quando a gente jogou isso por terra né vários podcasts me chamaram principalmente podcast da área médica né médicos que fazem podcast enfim e a gente fez aí cara eu também perdi a conta muitos cara mas muitos eu arrisco dizer que mais de 10 é muitos cara enfim foram os nossos que a gente convida as pessoas da área médica nutricionistas atletas também que abordam a questão da alimentação com baixos carboidratos essa foto Michel foi que me despertou sim mas não foi a questão de vaidade porque eu senti na pele nesse Ultraman Brasil que principalmente na dupla maratona eu ia pedindo o meu staff pra ver onde eu poderia evacuar simples já com o corpo estressado você precisa ter uma organização né cara você não pode parar em qualquer lugar isso é aí eu falei não eu corri inflamado eu corri já saturado um consumo extremo de carboidratos que eu falei não tem alguma coisa errada e essa foto ela só me trouxe um clique pra mim começar a buscar online o que que tava acontecendo aí fui na busca online inflamação barriga estufada aí começou a me aparecer né cara hoje em dia quando você faz uma pesquisa te aparece tudo né cara até no teu celular que você não fez a pesquisa vai lá e aparece é uma coisa bem estranha né cara aí foi por aí foi descobrindo primeiro veio os gringos falando sobre baixos carboidratos e tal e depois eu descobri um podcast que a minha nutricionista fazia junto com outro rapaz e onde ela levou um médico brasileiro o Dr. Souto que falou começou a explicar sobre essa questão das abordagens de baixos carboidratos aí foi a fonte exata que eu fui começando a pesquisar comprei livros e pesquisas online e fui aplicando em mim você já tinha um nutricionista é Letícia o nome dela né você já tava com a Letícia antes não não eu tive uma nutricionista uma grande amiga minha que por 13 14 anos mas ela tinha abordagem convencional convencional com muitos suplementos Michel eu não sou contra suplementos eu acho que cabe os suplementos em alguns momentos mas o que acontece que a gente o atleta amador principalmente ele consome isso cronicamente cara o cara vai fazer uma corrida de 5km leva 5g isso não faz sentido pra mim né quando eu estudei e vi que isso não faz sentido enfim aí comecei a descobrir essa abordagem aí li livros e comecei a aplicar enfim me sentindo bem Michel sabe cada um tem que testar o que se sente bem isso é que eu acho legal acho que isso que é bacana a gente experimentar uma coisa se você não está contente com um caminho experimenta outro até você achar que o caminho que pra você funciona somos seres humanos diferentes mas a gente tem uma base ancestral que nos orienta o que que nessa primeira informação que eu adquiri tirar todos industrializados eu comia comida mas comia muito industrializado principalmente macarrão também macarrão pra mim não serviu e era macarrão enlatados ensacados o que que eu fiz eu limpei toda a minha cozinha não só a minha cozinha com a minha família e e tudo todos os suplementos assim de alto índice de carboidratos eu fui tirando da minha dieta e fui me adaptando fui me readaptando ao usar a gordura como fonte de energia é uma coisa muito simples uma coisa muito ancestral nossa que se você imaginar 50 200 anos atrás nós caçávamos não nos alimentávamos antes de caçar eu corria em jejum ficava em jejum 15, 30 dias em jejum era um estado natural nosso isso foi melhorando minha performance Michel eu saia pra treinar melhorava inflamação baixa muscular recuperação boa no dia seguinte claridade mental e fui melhorando sono fui melhorando tudo todos os aspectos como é que você isolou que era a alimentação e de repente não era alguma outra falha um problema alguma patologia eventualmente ou até mesmo tipo meu tô treinando errado por exemplo porque você é um triatleta amador trabalha o dia inteiro e cuida das meninas quer dizer assim é aquela vida que cara é difícil a gente tem gente que consegue fazer e é um mérito eu acho que você é um desses caras mas assim é difícil a gente manter todos os nossos índices ou todas as variáveis controladas né cara tipo hoje eu tenho uma reunião hoje eu fiz hora extra não consegui comer hoje na hora do almoço me serviram uma porcaria não tinha outra coisa que comer vou comer uma porcaria e por aí vai hoje eu não dormi bem porque a menina teve febre a noite por aí vai como é que você identificou ou você já foi direto na alimentação por supor que era alimentação e acertou na mosca foi assim mesmo acertei na mosca você achou que era alimentação e falou deixa eu tentar mudar minha alimentação isso tirei todas essas coisas que eu te falei agora industrializados e já comecei a melhorar aí eu falei ah então é isso a tua alimentação aí nos Estados Unidos era uma alimentação como a média americana para um atleta era mesmo comer o que está mais fácil né e que é mais barato que está no supermercado que são processados e aí você foi aos poucos sei lá indo mais na sessão de frutas e verduras e entendi isso eu fui na feira e açougue né resumi as minhas compras de feira e açougue eu não passo mais no meio do mercado em quanto tempo se você se recorda em quanto tempo que você decidiu mudar e começou a fazer pesquisa e encontrou a Letícia e falou cara eu vou então agora começar a mudar até você estar acho que a primeira dieta foi a paleolítica que a paleolítica que é o que com um pouquinho carboidrato o que que tem come muito vegetal como é que é é você usa mais os tubérculos né batatas você tem isso na sua dieta mas basicamente proteínas e gorduras animais também mas você tem aí uma ingesta maior de carboidrato então quanto tempo que demorou entre você falar cara eu vou a partir de amanhã vou jogar fora tudo que tá aqui na minha cozinha vou lá no mercado e quanto tempo demorou três meses duas duas três semanas rápido rápido sabe por quê porque quando você faz atividade física é isso dá um jump né então eu nunca parei de treinar então eu tirei a alimentação ruim o lixo e comecei a comer comida de verdade e o corpo já respondeu muito rápido que eu ainda tava em atividade o exercício físico ele não emagrece mas ele é um bom coadjuvante pra se emagrecer é uma questão hormonal não adianta você comer o que você quiser e falar vou treinar porque meu você tem que comer bem cara não adianta se eu vou comer sorvete o dia inteiro sei lá e macarrão não vai funcionar não vai funcionar aí foi aí aí o pulo pra low carb foi muito rápido também né aí você já tem uma ingesta aí de 150 gramas de carboidrato por dias aí o outro pulo foi pra cetogênica onde você diminui mais ainda fica ali em 30 50 gramas ali por dia e é onde eu fui me sentindo muito melhor cara foi tudo testado foi tudo feito assim numa escada progressiva mas uma progressão rápida pelo que eu tô entendendo é numa progressão rápida foi numa progressão bem rápida e não só junto com a Letícia vieram outros médicos né hoje tem vários médicos que me acompanham me ajudam me ajudaram me ajudam até hoje a descobrir essas coisas né então muito estudo e toda essa descoberta é justamente porque você não tava só querendo fazer uma maratona ou você não tava só querendo treinar pra um Ironman com todo respeito você tava querendo sempre fazer o Ultra porque você já tinha feito o primeiro e falou cara ano que vem eu tenho outro e eu não quero parar de treinar pra dar tempo de me adaptar e nem quero tentar não errar na nutrição legal essa sua pergunta porque desde o início Michel a gente tava tentando descobrir o que que tava acontecendo comigo em prol da ciência vamos colocar assim por eu ser muito curioso sempre voltado aí pra performance também nós começamos a fazer vários laboratórios aqui exames de sangue tudo que você imaginar aí nós começamos a fazer lá desde 2008 e 20 antes da pandemia bem antes da pandemia então todos esses médicos me pedindo recomendação de exames e a gente foi descobrindo isso daí foi por aí então o nosso documentário que a gente pode estar falando lá na frente ele vai estar sempre correndo ao lado da ciência o que aconteceu Michel o que acontece hoje é que a gente se afastou muito do que nós seres humanos humanos foram feitos né cara pra comer comida cara o americano aqui ele tá 86% são metabolicamente doentes o que que é isso a pessoa só come lixo durante o dia durante a noite enfim então eu só resgatei cara uma coisa que nós somos biologicamente programados pra fazer uma gestão baixa de carboidrato e a maioria uma fonte de proteína e gordura animal né por isso que muitos acham que eu tô fazendo absurdo eu fui no podcast do excepcionável Marcelo Toledo é que agora já foi ao ar enquanto a gente tá gravando ele não foi ao ar porque eu quis ouvir não, não, não isso é dia 25 eu falei isso com ele eu falei cara quando eu fui pro Iron também que o 3Sport Magazine fez uma matéria comigo que eu corri em jejum e só consumi sais minerais veio vários triatletas falando falando coisas assim agressivas falando que eu tava tentando me mostrar mas nada de que nós somos programados pra ser feitos cara nós somos seres humanos que somos programados a queimar gordura como fonte de energia eu não tô querendo eu acho que o cara que comer carboidrato ele pode comer se o cara quiser se encher de produtos químicos ele pode fazer mas isso é uma coisa natural do ser humano eu não fiz nada diferente do que fomos programados é, é talvez aquilo que a gente falou no começo o natural pro ser humano há 50 mil anos ou há 20 mil anos era só comer o que tivesse a disposição que era a carne porque é o que sustenta né é a carne e vegetais cara eu não sou contra carboidratos carboidratos são essenciais mas hoje eu me encontro na carnívoro mas não são essenciais desculpa o carboidrato não é essencial pra vida humana é muitos muitos não sabem disso né os três macros nutrientes o carboidrato se você ficar sem você sobrevive normalmente tem uma saúde plena né mas muitos acreditam que carboidratos são essenciais mas não são então é isso que você falou é feira e açougue cara é o que os seus avós faziam né o Michel seus avós infelizmente não tinham felizmente não tinham um whole food né redes de mercados aqui de grãos né de muitos processados muito processados também que você encontra no whole food né eles iam na feira né e no açougue basicamente tinham uma saúde plena né eles iam bastante hoje em dia o que eles estão culpando é uma alimentação natural as doenças hoje em dia diabéticas são altas alzheimer autismo estão culpando uma coisa que não é culpada né são os processados um mundo poluído que a gente vive né você falou aí quanto mais próximo do natural é melhor pra você melhor pra você hoje a gente pode estar falando aí do ground no ground é uma prática muito fácil de você fazer a gente está sempre encapado sempre com uma bota sempre com um sapato a gente não encosta mais na terra na grama isso é um isso a gente perdeu e nós somos animais que tocam a terra que mergulham na água no mar enfim e a gente está perdendo isso né Alessandro eu já recebi aqui a Elie Lamego que é crudivorista que eu não sabia que existia ela só come vegetais eu ouvi o podcast dela eu nevo come quilos de vegetais por dia e na época ela ainda era uma corredora não sei se ela está correndo ainda uma corredora bem magrinha super campeã rápida uma mocinha super legal mas eu não sei se ela está correndo ainda e já recebi nutricionistas desde o tubarão até sei lá Patrícia Ferraz Patrícia Bertolucci e recebi mais umas últimas nutricionistas que eu recebi foi a Alessandra Luglio que é vegana né e vegetariana e defendeu aqui de uma maneira mais branda né porque aqui não estou aqui nem para defender A nem B nem C é claro mas uma das coisas que eu conversei com a Alessandra Luglio foi exatamente essa questão do comer também é um hábito cultural também envolve cultura né tem a comida brasileira tem a comida americana tem a comida italiana tem a comida francesa tem a dieta mediterrânea e por aí vai como é que foi para você também vencer ainda mais você morando nos Estados Unidos foi uma das coisas que me chamou eu falei cara o cara está nos Estados Unidos na meca do fast food né eu tive agora com o Pedrão aí né no meio do ano cara e e cara meu é difícil cara você tem que ir no Whole Foods a gente que não tinha casa e tal você tem que ir no Whole Foods para ter um buffet que pelo menos tem alface tem milho tem beterraba meu eu adoro beterraba cara era difícil de eu encontrar beterraba para comprar no mercado eu falei cara eu vou ter que ir no Whole Foods para comprar beterraba já cozida para eu comer né não tinha panela de pressão para cozinhar beterraba e por aí vai né como é que foi também você fazer essa transição que eu acho é eu tenho certeza por você né não sou estudioso não sou nutricionista mas eu tenho certeza que pelo menos no curto prazo o que você está fazendo é completamente saudável até porque você está provando isso com o auxílio dos médicos e tudo mais eu não sei se no longo prazo é mas eu acho que no curto prazo é como é no curto prazo você ser um vegano como o Ian Frodeno ou o Patrick Lang que são triatletas campeões e veganos né mas eu acho que o mais difícil cara e nós conversamos isso eu e o Alessandra Luglio e queria conversar com você como é que é cara você está no paraíso né a cada esquina eu imagino que você esteja aí a pelo menos uns dois minutos de caminhada de vários fast foods né e de mercados com tudo que tem de enlatado e tudo mais como é que é você mudar a cultura não somente a sua que não deve ser fácil eu imagino mas cara não sei como é que está na tua casa né você brincou com as suas filhas num dos posts carnivorismo não sei o que mas imagina que elas estejam comendo né minimamente uma dieta comum vai de uma família onde os hábitos são saudáveis mas como é que foi isso pra você cara e como é que é no dia a dia né sem dúvida nenhuma é bastante difícil no início né porque você vê tentação não na rua imagina televisão em tudo quanto é lugar cara em tudo quanto é lugar aqui é aqui você assistiu televisão aqui nesse tempo que você estava aqui você deve ter visto painéis não é bizarro cara a quantidade de propagandas na tv impressiona cara é impressionante é impressionante e eu tive a nova york há pouco tempo também com as meninas e num grande grande capital na mahata eu não consegui comer comida olha cara não consegui porque como você falou não tem opções você não entrar no rolo food você não ir para um outro uma churrascaria que minha esposa não quis ir enfim você não consegue comer né michel isso é um absurdo aí mas o que aconteceu quando eu comecei a comer comida de verdade quando você começa a comer comida de verdade seu corpo está nutrido michel você não sente picos de fome você não sente irritabilidade a vontade de comer doce mas essa comida de verdade que você fala não é arroz e feijão que você considera arroz e feijão comida de verdade não é comida ninguém vai adoecer com arroz e feijão minhas filhas comem arroz e feijão michel isso não é o problema arroz e feijão não é o problema batata sua beterraba não é o problema ninguém vai ficar doente com isso mas o que acontece que eu priorizei mais as proteínas e gorduras animais isso te dá saciedade então você não fica com esse cramp de querer comer coisas você fica saciado então seu corpo ele na verdade ele ó tô nutrido você não sente fome o meu principal problema aqui é quando eu tô na carnívora você não sente você treina pra caramba você não sente fome cara porque seu corpo tá nutrido mas eu preciso bater a meta eu preciso bater a meta calórica no teu caso que é um gasto um dispêndio enorme de energia isso e aqui em casa as minhas filhas o que que eu fiz é a mesma coisa antes elas comiam tomavam café da manhã nescau biscoito não existe mais ela viajamos vamos pra outro lugar celebrar hoje vou celebrar meu aniversário com elas e se elas quiserem comer alguma coisa vão comer uma sobremesa e tal mas não não faz parte do dia exceção exceção isso como nós fomos criados você lembra você não tomava coca-cola todo dia as crianças hoje não tomam água cara elas tomam coca-cola todo dia na escola lá no lanchonete aonde for é bizarro elas comem biscoito em vez de comer uma batata em vez de comer uma carne elas comem biscoito isso tá levando a destruição do ser humano é uma questão de tempo só então foi por aí que eu comecei e só fui melhorando e minha família tá feliz hoje tô todo mundo saudável de covid graças a deus ninguém teve mas a Adriana não é carnívora ela come mais carne ela passou uma época perdeu muito 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 peso mas depois deu uma desanimada e começou a comer vegetais comer comida de verdade você não come vegetal assim raramente come nada cara nada não não e por que você não come o que aconteceu com essa viagem pra Manhattan eu comi macarrão mas eu sei do prejuízo que eu vou ter não é prejuízo eu sempre tenho distensão abdominal sempre passo mal sempre me sinto bem porque você desacostumou porque você não tinha na época das coisas de aventura você comia feijão enlatado não eu comia miojo cru miojo frito cru miojo é uma massa frita né cara eu descobri isso faz pouco tempo mas você não passava mal você não tinha problemas não ali porque e quando você volta a tentar comer você se sente mal é agora que você tá eu não como eu não como vegetais porque não tenho mais vontade de comer eu sempre comi forçado pela família você já não gostava pela voz eu já não gostava então nunca fez falta pra mim fruta da mesma forma nunca e você sempre gostou de carne desse jeito tipo sempre cara sempre sempre porque eu ouvi os seus podcasts sempre gostei de muito cara e eu não sou um cara que sou fã de carne frango e peixe eu sempre gostei passa a carne eu já gostei quando era moleque mas cara eu não sei porque que carne é uma coisa que eu não eu não curto assim eu não tenho assim esse prazer de comer carne como brasileiro né tem e eu ouço você falando cara dos seus podcasts eu fiz questão de ouvir os podcasts carnívoros né porque eu queria entender um pouco desse universo dessa terra e cara assim com todo respeito mas é o que eu digo é o que eu digo pros meus amigos né cara você vai na feirinha do Ironman é aquela tribo né a tribo do Ironman né e eu adoro o fisiculturismo então eu vou nos eventos de fisiculturismo aqui de São Paulo do Brasil nas feiras do Arnold e cara você entra lá teve há pouco tempo aí você entra lá cara e eu acho divertido porque eu gosto do esporte eu acho um esporte interessantíssimo mas cara você entra lá é a mesma coisa que entrar numa expo do Ironman só que ali é a expo do culturismo né todo mundo com o seu pote de whey do lado né e é uma indústria baseada na suplementação e né não precisa falar do resto mas cara e eu ouvi vocês falando das dietas só carnívoros né nos podcasts eu não vou lembrar aqui os nomes e eu fiquei imaginando cara se tivesse uma feira de carnívorismo como é que ia ser né cara então são as tribos igual tem a tribo dos veganos né que não usam nem o cinto de couro e por aí vai e eu acho legal cara eu tô numa fase aqui da minha vida que eu tô gostando de observar esses movimentos e tentar tirar o que pra mim faz sentido e tentar aprender um pouco com você com os veganos e com os culturistas e com os triatletas mas mas cara eu não me imagino por exemplo só comendo carne porque eu adoro eu não me imagino hoje sem comer beterraba e sem comer espinafre que eu tô num craving de beterraba e de espinafre não sei de onde é que vem mas e por isso que eu perguntei da história da cultura cara porque eu já experimentei algumas dietas restritivas da minha própria cabeça tipo vou ficar sem comer carboidrato não cheguei acho que a zero já fiquei sem comer nenhum tipo de açúcar mas essa foi difícil porque cara qualquer coisa que você coma mesmo que você não coloque o açúcar tem açúcar né cara eu descobri que o arroz do sushi tem açúcar né cara então como é que eu que comia muito sushi na época eu também não quero abrir mão do arroz do sushi comer só o peixe sashimi é legal mas não só o sashimi enfim mas a parte cultural que eu acho que pesa muito né cara e de onde que vem esse teu drive tudo bem que você disse que você era o lelete né o lelé da cuca quando você era criança e tal e eu queria também que você depois me explicasse de onde que veio esse apelido né mas cara como é que você tem esse drive de morando numa cultura você não mora nos Estados Unidos da era pré-histórica paleolítica onde só tem gente comendo carne você mora numa cultura ainda mais aí que você abre você liga a televisão você abre a janela ela tem um Walmart na tua frente tem o Arbis tem o Polo Loco e por aí vai como é que você consegue se manter o Polo Loco você foi lá no Polo Loco não cara eu tô fora disso cara eu não como eu não como fast food quando eu era triatleta só um parênteses aqui quando eu era triatleta eu trabalhei no McDonald's quando eu morei na Suíça e é trabalhei no McDonald's em Zurique e acho que em 1990 1991 na Bahnhofstrasse que lá em Zurique é a rua principal rua mais cara da Suíça e tal ou de Zurique onde tem todas as relojo joalherias levei a Fernanda levei a Fernanda Keller pra comprar um relógio lá quando ela foi fazer um Power Man de Zoffingen eu levei ela lá numa joalheria não lembro qual pra comprar um relógio que ela queria não lembro que marca que era e tal eu trabalhei nesse McDonald's e eu praticava triatlon era moleque tinha uma saúde bem mais de ferro e que aguenta muito mais porrada do que hoje em dia a nossa né mas eu tinha uma meta cara quando eu viajava muito de que em cada país que eu iria eu ia no McDonald's depois da competição pra comer um sanduíche né e por exemplo na Nova Zelândia cara eu comi um hambúrguer do McDonald's kiwi burger kiwi burger chamava né kiwi é o passarinho é como os kiwi é o passarinho como os neozelandeses também são conhecidos por kiwis que tinha se não me engano acho que era ovo frito né ovo estrelado né que a gente chama com uma rodela meu bem grossa de beterraba e eu falei cara legal provei uma vez o kiwi burger esse é meu esse é meu e por aí vai né mas voltando aqui cara a questão como é que você cara consegue se manter livre dessa interferência cultural cara tipo assim vamos jantar hoje pessoal você não vai jantar todo dia numa churrascaria né primeiro que é caro depois é monótono e talvez tua família não queira todo dia que vocês todo sábado todo domingo que vocês vão jantar fora ou fazer um jantar especial vocês queiram comer numa churrascaria como é que você tem esse drive de se manter numa dieta restritiva né enfim já faz aí sei lá três quatro anos que você tá nessa né três anos Zé então volto a repetir aquela questão de você tá nutrido né você tá nutrido você não tem essas necessidades que aparecem aí essas tentações né e sempre quando a gente vai pra algum lugar que que eu sei que não vai ter o que eu quero ali que eu não vou encontrar eu como antes ou vou em jejum a prática do jejum é corriqueira na minha vida há mais de quatro anos então você consegue lidar com isso aí você senta a mesa não come nada é normal eu não como nada eu só tomo água enfim mas geralmente geralmente eu como antes eu como antes de ir pra algum lugar né e mas isso assim socialmente é não nunca me perturbou também nunca é que você já já tá numa eu imagino né que você também pra gente ter uma idade próxima eu nunca bebi na minha vida nunca bebi legal cara e no começo cara adolescente não tinha pressão não adolescente pô você não vai beber pô o cara é chato né eu falo eu não quero beber não quero eu não tenho problema com a bebida e não tenho problema com quem bebe moderadamente mas eu não queria beber tava jogando polo aquático depois fui fazer triatlo eu não tinha essa vontade tinha exemplo em casa de pessoas que bebiam né minha mãe meu irmão socialmente e eu não queria beber nunca não sei porquê eu preciso fazer acho que talvez um dia uma regressão pra entender porque que eu não bebo e não bebo até hoje e depois eu já passei por diversas fases dessa não bebida né da abstemia não sei como é que chama e hoje em dia ou já faz alguns anos cara que meu primeiro quem me conhece já nem oferece ou se eu recuso de um garçom um vinho alguma coisa ou mesmo num brinde de final de ano eu brindo e dou pra minha mulher a bebida né eu dou uma bicada pra dizer que eu bebi né molho o lábio e não curto a bebida então eu entendo que tipo você consegue conviver socialmente com as pessoas que você convive tipo meu não vou comer ô cara vai lá em casa hoje que vai ter uma pizzada lá no meu aniversário você come antes e não vai comer nada na casa do cara né isso talvez não te incomode mas não é uma coisa que te incomoda tipo assim meu puta toda hora eu tenho que ficar pensando meu vou ter que comer antes eu vou ter que levar uma carne na marmita pra eu comer um bife jerk de fígado pra comer quando eu estiver voltando cara e eu acho que isso não é tão simples de lidar cara você tá lidando com isso de uma maneira muito bem muito bem Michel muito bem cara não me incomoda nenhuma de uma forma até porque como te falei eu tô me sentindo bem né pra que que você vai você não se sente bem como você falou bebendo comendo outras coisas é da mesma forma a tua performance tá melhorando melhor me sento ah Michel tá né cara não mas os índices eu digo assim tipo sei lá você faz teste direto vi no teu Instagram cara é teste é medição disso medição daquilo sim sim tá melhorando quando você restringe o carboidrato você começa a produzir os corpos cetônicos né e você queima gordura como fonte de energia e essa quebra cria os corpos cetônicos e durante o processo todo quando você restringe o carboidrato a gente tem o limite de glicose muscular repática por volta de 3 mil calorias a tendência é que eu aumente isso daí mesmo em alta intensidade a tendência tá se mostrando que mesmo eu se eu forçar um ritmo mais forte eu ainda consigo metabolizar as gorduras como fonte de energia mesmo em alta intensidade entrando um pouco em um conflito do que a gente sabe né baixa intensidade queima de carboidratos ácidos e gráceos e alta intensidade em carboidratos então outros atletas também que eu acompanho aqui conseguem ter essa mesma capacidade mesmo aumentando a sua a sua intensidade no exercício então e ver pelas provas né eu fiz como você viu aí 160 quilômetros uma prova internacional 178 atletas eu consegui o age group como campeão e fiquei em 7 com a prova internacional é sabe e isso não não acontecia atrás você você conhece outras pessoas que estão seguindo esse caminho porque você é o você se intitula o primeiro ultra atleta de é carnívoro tem outras pessoas porque por exemplo o os veganos usam né teve aquele documentário lá que agora me esqueci até o Arnold falando que game changers que o Arnold falando que carne não sei o que não sei se é verdade ou não aquilo né há quem duvide eu não sei né você entra na internet tem gente que acha um monte de falhas e tem gente que defende né então eu não estou aqui também para dizer o que está certo o que está errado mas enfim eles usam por exemplo o próprio Lewis Hamilton que não é um esporte né que talvez exige tanto quanto um um ultra triatlon mas tem o Patrick Lang tem o Ian Frodeno que se dizem veganos eu não sei em que nível de veganismo ou vegetarianismo mas eles tem esses essas estrelas que que aí o vegano fala olha se o Patrick Lang faz um Iron Man e ganha pô o veganismo é o melhor né cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha mas no no carnivorismo já tem gente sei lá um culturista já tem um ultramaratonista sim sim existe 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 um cara por incrível que pareça nós nós temos a síndrome do vira-lata né brasileiro tem a síndrome do vira-lata né cara a gente está fazendo um trabalho inédito no mundo tanto que alguns médicos que defendem a base animal como fonte de alimentação humana eles já me relataram que não existe um ultramaratonismo mas faz ultra distância existe sim atletas como o Zach Bitter que é o ultramaratonista recordista das 100 milhas americano um americano que ele usa a estratégia carnívora em alguns momentos mas ele consome carboidrato durante a prova e ele tem resultados assim maravilhosos no Brasil a gente tem exemplos tem a Dani que fez o Ironman como eu fiz em jejum em carnívora é uma atleta amadora também e tem a Ana a Aninha né aquela é maratonista já foi pra Chicago já foi pra Boston na estratégia carnívora ah que legal ela tem um problema de formabilidade de saúde esqueci o nome que ela tem doença celíaca então a abordagem carnívora serviu pra ela e ela é super corredora mas isso isso tá começando só Michel isso só tá começando o que eu tô fazendo quem vai ganhar as provas no carnivorismo não sou eu não vai ser essas pessoas que eu citei mas sim uma geração que tá vindo aí exato você e essas pessoas e outras estão tentando é a gente tentando não estão demonstrando de que é possível ser saudável ser ultra isso e a gente não quer mostrar superioridade Michel de forma alguma a gente quer dar uma opção é isso eu acho que é legal não é eu não quero eu não sou eu não sou contra o veganismo também eu tenho um amigo um amigo grande amigo vegano eu me dou muito bem eu não tenho nada contra o veganismo o que eu acho o que eu não acho legal é o veganismo falar que um alimento ancestral como a carne causa câncer diabetes isso daí não tem estudos não tem estudos sérios mostrando isso existe estudos com carne processada é salsicha é é que tá cheio de aditivo químico é é isso isso não é carne carne é de boi porco frango peixe mas uma dúvida aqui já que você tá falando de carne desculpa eu te interromper mas uma dúvida que me ocorreu ontem cara na hora que eu tava aqui pesquisando pra gravar cara a carne da maneira como ela é processada hoje em dia e eu eu acho que isso é verdade né também não sou um especialista mas assim cara os animais são confinados e eles tem que receber tudo quanto é tipo de suplemento e de remédio antibiótico e tal tanto é que cara eu procuro já que em São Paulo já tem não é tão fácil de achar mas carne é com menos ou sem nenhum tipo de ou quase nenhum tipo de remédio vai de aditivo de hormônio e tudo mais e eu sei que tem um movimento também aí nos Estados Unidos porque eu ouço alguns podcasts que às vezes falam disso e tal de carne que é o grass fed como você falou que são os animais que são criados livres no pasto e é uma carne que eu imagino que seja bem mais cara do que a carne que o McDonald's compra para fazer os hambúrgueres dela enfim você não tem essa preocupação ou você procura quando dá comprar carne sei lá carne de caça por exemplo que é o animal que está na floresta e que eventualmente já foi contaminado de alguma maneira por beber água de um rio que tem mercúrio e por aí vai mas não é pelo menos um animal de fazenda que foi criado num sistema intenso intensivo de agropecuária de frigorífico que cara ele tem sim vários aditivos e rótulos como você diz comprar alimentos comer alimentos que não tem um rótulo mas o rótulo dos aditivos químicos que muita carne tem eu imagino você acaba consumindo por tabela isso não é uma preocupação pelo menos não hoje ou é uma preocupação também já que o podcast é brasileiro vamos falar que no Brasil não se preocupa com isso que a maioria do gado é grass-fed ele está no pasto ele é confinado um pouco tempo de abate para ganhar peso enfim ter uma venda melhor e quando você mergulha nesse mundo Michel é como você falou você não é especialista nem eu sou também mas eu fui convidado em vários momentos para conversar com agrônomos conversar com o pessoal da pasto vamos colocar assim cara tem muito mito por aí tem muita mentira que rola por aí principalmente no Brasil e aqui cara aqui é o seguinte não se preocupem vocês brasileiros em comer a carne brasileira que ela não tem nada de aditivo nada disso aqui sim a gente tem uma preocupação porque o gado ele a maioria é confinado e come grãos mas só que você vai ver a anatomia de um boi como exemplo ele tem quatro estômagos ele consegue processar muita coisa diferente de um porco de um frango existe estudos que porco e frango quando comem rações ele aumenta muito a questão do óleo ômega 6 que o ômega 6 aumentado isso é prejudicial à saúde humana mas eu não me preocupo porque é melhor comer uma carne dessa que se diz que não é saudável do que comer um miojo como a gente está falando de comer um processado a gente não sabe isso a curto tema a longo prazo como é que vai ser isso mas eu não me preocupo com isso não Michel eu não não vi eu tenho um grupo de estudos que tem vários médicos cientistas e pessoas que discutem estudos que demonstram que não tem nada ainda provando que esse tipo de ovinos e animais confinados prejudica a longo prazo a sua saúde mas só quando você mergulha muito nesse mundo que você cara interessante agora estão falando que os ruminantes causam poluição ao meio ambiente cara os ruminantes estão aqui com a gente há milhões de anos os americanos citam aqui que quando eles chegavam no oeste eles achavam que as montanhas estavam se movendo mas não eram as montanhas eram os bisões eram os búfalos se movendo eram as manadas impressionantes incríveis isso nunca não é o boi que faz poluição é o carro que a gente usa a indústria que a gente é mas hoje em dia a gente tem muito mais boi do que já houve em qualquer época da humanidade até porque nós somos muito mais bocas vocês acham que não eu não sei os números eu não sei os números é uma questão lógica nós temos 7 bilhões de pessoas e todo mundo querendo comer carne essa é a questão vamos lá é um ciclo natural o boi come a grama o carbono sobe e ele faz é um ciclo natural do animal na terra é diferente de você tirar um petróleo uma coisa que foi processada pelo ser humano que aquilo ali vai ficar é aquilo ali vai ficar eternamente na atmosfera você tirou quieto ali do chão e vai jogar na atmosfera se você estudar um pouco melhor as pessoas que estão nos ouvindo você vai ver que o animal o ruminante o somente ruminante ele faz o ciclo natural o pessoal fala da água também pouco é desviado para o boi beber a maioria da água é da chuva que cai que vai cair sem o boi ali ou não no pasto ninguém vai desviar um rio para dar bebida para o animal muito raro isso acontece então são coisas que são faladas e replicadas e quando você também tive a preocupação quando eu comecei nisso eu falei vou ver com onde é verdade que aí quando você começa a conhecer ouvir especialistas pessoas que estão no campo as pessoas que estudam sobre isso você fala pô né existe vários podcasts que falam sobre isso eu sou um consumidor desenfreado de podcast quando você ouve você fala pô é mesmo enfim mas é uma discussão que leva tempo já houve gente tentando que você saiba ou que os médicos tentando sei lá viver na dieta carnívora fazendo esporte sim sim é fazendo esporte qualquer modalidade que seja mas que exija um pouco mais do físico sei lá corrida vamos dizer maratona o que que seja já teve gente que tentou ou também nunca vocês não sabem de gente que tentou seguir sei lá uma dieta estritamente carnívora exclusivamente carnívora e tentou fazer alguma modalidade de um pouco mais de ou de velocidade né que seja de 100 metros 200 metros sei lá natação de velocidade não de velocidade não mas de longa e essas pessoas tiveram sucesso e continuam carnívoras ou você sabe disso sim sim o que acontece o que a gente prega sempre é a comida de verdade você não precisa ser um carnívoro carnívoro é um extrema é um estilo de vida você gostou é um estilo de vida acho que você falou tudo né cara não faz mal o que você falou tinha as pessoas se oferecendo em coisas você não se sente bem negando é um estilo de vida mas a gente não prega a gente prega a comida de verdade então existe pessoas que fazem ciclos carnívoros pra perda de peso melhor do que esse antal de gordura então ela faz um ciclo ali e vai depois volta com um pouco de carboidrato mas sempre com comida natural sempre com a batata com a verdura com a sua beterraba como você falou enfim a gente não prega a gente não prega o carnivorismo a gente acredita que é uma boa estratégia pra remissão de doenças se você acompanhar médicos americanos o Sean Baker o Sean Baker é um ilustre médico americano da Califórnia que ele trata os pacientes de diabetes tipo 2 obesidade com carnivorismo enfim então as pessoas raramente você vai ver uma pessoa carnívora raramente isso é muito muito raro mesmo no esporte então tem um fisiculturista brasileiro esqueci o nome dele ele usa a carnívora pra fazer pra treinar pra fazer as coisas dele mas cara tá começando é volta a repetir a gente a gente quer que as pessoas comem comida cara não que seja um carnívora até porque vai faltar carne pra gente também aí assim enfim os vegetarianos os veganos ou os naturalistas sei lá também tem essa outra questão né que inclusive que se discute muito em outros aspectos também desse rumo a destruição do planeta terra que muita gente acredita que nós estejamos caminhando rápido pra isso né os Estados Unidos criou criaram um padrão de alimentação e o primeiro mundo de uma maneira geral e né o mundo abaixo do do Equador segue correndo em direção a isso que né disse que é o primeiro mundo uma alimentação de primeiro mundo mas se todo mundo comesse como os americanos ou como mesmo os europeus de uma maneira geral não ia ter comida pra todo mundo na terra né esse é um desequilíbrio que muita gente diz né e esse é outro dilema que enfim eu nunca discutia aqui até porque de novo né que não é o objetivo do endorfina mas nos documentários e nos livros e podcasts que eu ouço que não dá pra a gente tem que se preocupar como é que a gente vai alimentar todo esse todo esse contingente de pessoas que a medicina tá salvando e fazendo a gente viver mais mas ao mesmo tempo a gente não tá conseguindo por questões eu acho que mais financeiras de interesses financeiros resolver a questão de como é que a gente vai alimentar todo mundo e não dá pra todo mundo comer sei lá x quilos de carne por ano porque não vai ter pasto pra isso claro a não ser que a gente crie a carne artificial que eu vi já você comentando e tudo mais mas enfim é você você tá fazendo um documentário pra mostrar isso e pra claro né pra valorizar aí a tua carreira e essa tua escolha de fazer provas de Ultraman com dieta carnívora mas o teu objetivo se você puder né eu imagino que você tem aí um objetivo máximo um sonho a ser realizado aí com relação a essa tua trajetória nos últimos anos o que que seria assim o que que você prega como sendo o ideal ou se você conseguir atingir uma quantidade grande de pessoas com todos os podcasts que você tá fazendo com todas as pessoas que você tá cruzando nesse seu caminho e com mais um documentário o que que você gostaria assim como ideal a hora que você deita na cama a hora que você confidencia lá com a Adriana qual que é o teu sonho? É acho que eu já citei aqui né que é o ser humano tem que voltar a comer comida de verdade porque acredito muito que tá adoecendo as pessoas é é alimentação basicamente é alimentação então a gente no documentário não vai tá falando eu sou um pano de fundo aí vamos colocar assim né é uma história um storytelling que vai passar é uma pessoa que só come é se alimenta de uma forma mas o recado mesmo pra todos é que parem de comer enlatados industrializados e voltem a fazer feira e açougue que naturalmente o seu corpo ele vai se curar Michel naturalmente todo mundo fala ah como é que é essa a low carb como é que é a cetogênica a paeolítica quando você tira os industrializados você já cai nelas você já cai nessa forma de se alimentar então o que acontece é que principalmente as crianças hoje acham que não sabe da onde veio o ovo na cara eu ouvi um podcast americano aqui que uma criança ela ficou sério ela achou que o ovo vinha do mercado cara é dureza como a gente se afastou nos grandes centros isso a gente se afastou da forma de se alimentar direito principalmente da forma de se alimentar direito de viver como humanos coma como humanos tem até o último livro de um americano excelente livro para você falando que coma como humanos é simples você já vai tirar muita gente do hospital já vai tirar muita gente do hospital você não vai consumir medicação que as pessoas gastam 800 mil reais aí na farmácia mas não quer se alimentar direito é igual o cara que quer gastar 15 mil reais numa roda e o cara não quer perder que é mais leve e o cara não quer perder os 300 500 ou um quilo de barriga que ele leva isso cara isso cara isso não quer melhorar sua alimentação seu estilo de vida voltar um pouco a nossa ancestralidade como ser humano parar de ficar no celular até altas horas da noite isso atrapalha o seu sono e o sono é a coisa mais fundamental que a gente tem hoje em dia para você ter uma saúde plena enfim são várias coisas cara que a gente vai tentar falar nesse documentário que não é defendendo o carnivorismo não é defendendo nada não é brigando com ninguém mas tentar mostrar que um atleta consegue ter um pouco de performance e ter saúde e se alimentando de uma forma natural o superfícieo complemento que eu uso hoje são os copos cetônicos exógenos é uma substância que a gente produz não é nada da NASA não tem nada de diferente com uma coisa que a gente só consome com fonte de energia enfim e assim cara a gente ainda vai gravar o último o último episódio vai ser gravado agora no mundial de Ultraman em novembro e a gente vai fechar esse ciclo e vai chamar mais médicos mais nutricionistas outros atletas para conversarem com a gente também que abordam a nutrição ancestral como cara cura a comida cura é simples ela é seu remédio esse é o recado que a gente quer dar hoje você se enxerga sendo carnívoro para o resto da tua vida hoje? sim cara sim volto a repetir não tem porque eu estar mudando voltar me alimentar de uma outra forma que para mim me sinto muito bem muito confortável extremamente saudável eu tenho uma rotina de treino de trabalho bem puxado Michel e isso acorda o dia com energia tem saúde com humor tem porque eu mudar né e vamos lá voltando um pouco aí e não é uma prisão Michel não é uma prisão tanto que eu te falei relatei vários momentos que cara eu estou num ambiente que tem aquilo para mim alimentar eu vou me alimentar daquilo eu tomo a minha cervejinha louca o que vocês bebem o que os carnívoros bebem só água porque suco de fruta não dá para beber porque tem fruta é sei lá é água 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 e como eu falei aqui é uma prisão toma uma cerveja isso eu bebo cerveja louca a cerveja patrocinadora do UB515 a Erdinger sem álcool eu vi que você bebeu pra caramba hein Mel ali você não pode pôr aquelas imagens no documentário Mel aquela cena que vocês viram aquele caneco gigante de 3 litros aquele caneco ali aquele caneco ali aquele é o carboidrato mais gostoso do mundo fala a verdade Mel naquele momento no final de uma prova daquela mas cara você só bebe água não tem uma bebida que os carnívoros bebem não tem uma não caldo de ósseos não mas isso é um alimento você não bebe com gelo na beira da piscina um caldo de ossos com a cabeça do peixe não isso não não é e porcos cetônicos a gente bebe são essas bebidas você só mata a sede com água você não tem aquela bebida bebida assim por prazer de ficar dando uma não 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 é aqui tá com água caramba meu água agora só água você não sente necessidade né é mas você tem que mudar mas você tem que mudar tua cabeça né cara porque aquele negócio que a gente tem no Brasil acho que em todo lugar né o happy hour ou aquela vamos tomar uma cervejinha vamos beber aqui vamos tomar um drink vamos fazer um brinde você não bebe mais alcoólico nenhum alcoólico por isso que é estilo de vida né por isso que vira estilo de vida né Michel não então vinho não dá pra beber é uma bebida vinho também é aceito é aceito também você pode beber quando você mas é assim são vamos dar um exemplo o mundo hoje cara por exemplo meu irmão bebi uma cerveja por dia e ele se tornou ele se tornou um carnívoro né mas eu falei cara não funciona dessa forma você tá intoxicando seu corpo todo dia você toma numa cerveja mas se no final de semana no aniversário dele que foi há pouco tempo também tomar uma cerveja tomar um vinho não tem problema cara não é uma prisão volto a repetir não é uma prisão e essa cerveja que eu te falei ela não só tem aqui na América ela é orgânica e tem pouquíssimo carboidrato e pouquíssimo álcool também meu primo chama de água entendi porque é um bom cervejeiro você toma aquela água entendi a gente tem que ter essa ninguém é 100% né Michel e voltando lá para a nutrição nós também nunca fomos 100% carnívoro nós éramos hipercarnívoros ancestralmente mas nunca fomos 100% carnívoro sempre colhemos pegamos uma fruta pegamos um é porque assim se você for remontar essa época né da pré-história cara você tem que comer o que tem e o que tinha era carne mas se tinha uma fruta ou se o cara não tinha caçado naquele dia ou o cara passa fome mas fome o cara não aguenta passar muito tempo né eu acho que imagino que também com os índios era assim né tem uma hora que você fala cara vou comer vou comer o que tiver vou comer uma folha aqui porque não tem mais nada para comer não cacei hoje cara vou comer o que aparecer uma castanha uma noz é por aí o mel porque o carnívoro carnívoro ele tem algumas abordagens primeiro tem o extremo que não é a minha área que come tudo cru também todos os alimentos de fonte animal não é a minha área é tem uns que usam café eu uso café também pela manhã eu como café pela manhã então é outra abordagem usam leite e outros que usam até o mel o café não tem carboidrato? eu não sei não tem? não 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 mas o mel é carboidrato tem bastante açúcar né e é carboidrato puro e ancestralmente vamos pensar assim o cara lá o cara ancestral não conseguiu caçar como você falou passou debaixo de uma colmeia ali de abelha ele vai levar as 200 milificadas mas vai pegar o mel vai se alimentar dessa forma algumas né algumas tribos na África eles ainda usam o mel como fonte de alimento né então é por aí Michel eu acho que não pode ser ter radicalismo não é pra ser radical mas é eu acho que o mais legal assim a gente ouve você falando tem gente que vai dizer que é radical mas pra você não porque isso não tá te ferindo não tá te violentando pra você isso é o é entendi eu acho que tem que ser por aí mesmo cara a gente tem que fazer o claro dentro de um razoável em termos de saúde né você também não vai né a Elie Lamego que é crudivorista cara ela disse que também faz os exames ela acabou ela já é pequenininha ficou bem magrinha bem 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 magrinha mas ela né na época que a gente conversou ela cara disse que tava saudável né então eu acho que a gente não lembro eu acho que eu gravei com ela em dois mas ela era bem nozinha pelo negro devia estar talvez um pouco antes dos 30 na época que foi acho que 2018 e eu acho que a gente tem que encontrar a saúde física que é importantíssima e talvez mais importante até do que a mental numa questão de prioridade né porque a gente tá bem de cabeça e tá ruim de corpo mas também você tá vivendo num equilíbrio enfim que pra você seja razoável e pra tua família já que você tem família e tal né porque ainda tem essa outra questão né você tem que estar num ambiente familiar que sei lá né e você encontrou isso como a Aleluglio encontrou como a Elila Mego encontrou lá com o namorado marido dela enfim você tem que estar num ambiente também que você não seja o cara que vai destoar eu digo não destoar é que vai atrapalhar as pessoas com as quais você convive e que você gosta você acha que ou os carnívoros acham que dá pra ser carnívoro desde criancinha por exemplo tuas filhas poderiam ser carnívoras sem atrapalhar o desenvolvimento delas como eram os nossos ancestrais sim sim eu sou marcado aí online em vários momentos que os pais dão a base carnívora pros seus filhos né e seguiram esse esse step né esse passo né tirou tudo de ruim esses danoninhos da vida chocolate da vida suco em caixa também enfim tirou isso tudo dos filhos e dá basicamente carne pros filhos e me marcam aí falam que é um grande exemplo e sem dúvida nenhuma acredito que não vai fazer mal nenhum quando foi a última vez que você saboreou um danoninho de morango cara cara foi um tempo nisso iogurte assim até ele caramba hein meu nem lembro cara viu e por que o danoninho porque o danoninho vale por um bifinho fazer o merchan fazer o merchan da Nesteia da Danone né da Danone danoninho vale por um bifinho lembra a propaganda cara da nossa época meu lembra vale um caço claro que eu lembro vale o caço isso mesmo cara pra terminar onde é que você se enxerga daqui a 5 anos quais são os planos do Alessandro Medeiros Enterprises pra daqui a 5 anos você tá querendo dar palestra você vai vai virar aí um guru do carnivorismo e vai rodar o mundo vai lá pra Índia cara quero ver como é que você vai espalhar o carnivorismo na Índia hein vamos lá onde as vacas são sagradas mas enfim eles comem muito grande qual é assim o teu grande plano se vai que você tem onde que você se enxerga como como homem não só como atleta mas como homem daqui a 5 anos o que você quer fazer onde você se imagina ó Michel eu sempre brinco que eu não que eu não vou me aposentar no esporte tão cedo pra eu não viver aí e tentar me aperfeiçoar eu falo com o cordeiro que eu tô pegando ele cara esse cordeiro eu vou te falar meu cara é incrível o cara é incrível incrível né ele é fantástico eu brinco com ele que eu tô chegando perto dele ah eu eu sempre me abraço na no futuro de de tá abraço de tá com o esporte ao meu lado o esporte é minha vida o esporte é é junto com as minhas filhas com a minha família é a minha é o meu é a minha fonte de de juventude minha fonte de de inspiração palestras a gente já já fala algumas coisas já fui ao Brasil dar palestra falar sobre a minha história não eu numa palestra da carne eu não falei da carne eu falei da minha história como atleta como eu passei um pouco aqui dei uma uma pincelada e isso impactou muito lá no no público né todo mundo veio falar comigo eu não citei a carne não citei a minha estratégia alimentar muito pouco né mas falei da minha história como pessoa como atleta e acredito que isso se passar essa mensagem que eu acho que é o importante na minha vida as questões de desafios como eu ouvi a Rosália falando aí no podcast dela eu agora já tô pensando no além do Ultraman já correr a Bad Water né a Bad Water tá na minha na minha meta aí também como é aí eu vou passar no Brasil pra fazer uma prova de qualifying né BR 135 você conhece é a BR 135 pra mim tentar ir pra pra Bad Water na mesma estratégia tomando caldo de ossos sai de minerais comendo um fígado ali outro aqui carne no percurso é por aí que a gente tá indo cara espero viver aí até muitos anos pra tentar inspirar as pessoas buscando esse caminho de um atleta ele pode ter alto nível um atleta amador profissional ele pode ter alto nível se alimentando de uma forma melhor legal é por aí de onde que você acha que vem essa tua motivação pra tá tantos anos cara né fazendo essas modalidades que que são modalidades que a gente tem que mesmo viver um estilo de vida né cara não dá pra você ser um ultraman e e não viver isso não dá pra você ser um corredor de aventura e e passar as tardes no shopping center né cara você tem que ter um estilo de vida você tem que ter um estilo de vida mais voltado pra isso cara você já parou pra pensar assim o que que é que te que te levou pra isso cara que é uma vida fora dos padrões aqui no endorfina isso é comum né mas eu imagino que se você for conversar com a turma lá de Niterói lá os caras vão falar puta por isso que ele era o Lelé da Cuca cara olha o que que ele tá fazendo meu é essa pergunta eu lembro que você faz bastante no seu podcast né eu não tenho resposta desculpa Michel é eu já quando você faz essa pergunta fazia antes de você me convidar aqui eu ouvia vários vários explicações eu acho que você nasce com isso cara você nasce e aí você encontra o caminho do esporte outros encontram o caminho da arte outros encontram o caminho errado também né e eu acho que é por aí eu acho que a gente nasce com o espírito de estar sempre se desafiando e não tem limites pra você limites existe os limites e você é um estilo de vida né cara volta a repetir é um estilo de vida também eu não me vejo fora de fazendo acordar de madrugada pra ir correr pedalar nadar eu não me vejo mais assim cara só se eu tiver um treco se eu tiver um acidente me impossibilitar mas eu não me vejo até o final dos meus dias não fazendo isso como escovar um dente como você tomar um banho acho que é por aí cara sim é a tua versão claro eu tô querendo saber eu tô querendo aprender aqui com você cara vamos mandando aí porque meu eu quero o objetivo é a gente que tá ouvindo aqui cara sair um pouco melhor do que a gente entrou aqui nessa conversa aprendendo com um cara como você né cara uma pergunta uma pergunta que você sempre faz também quem são seus ídolos né cara eu até então o meu é o céu estrelado cara estrelado você tá ali no meio do mato numa corrida de aventura olha pro céu ali tem várias estrelas mas tem umas que brilham mais do que as outras então em todo momento eu vou lá e tento olhar pra uma mas tem umas que sempre vou citar duas uma da área pessoal que são os meus avós que te criaram que cuidaram de mim e isso me criaram e o Ribeiro cara o Ribeiro não é porque eu faço outra vez não é um ser humano fora da curva excepcional né cara eu até assim me emociono e o cara não é reconhecido né isso que machuca mais ainda cara assim é reconhecido no nosso meio mas é um atleta um ser humano cara que putz o pouco que eu tive em contato com o Alexandre ele já já é aquela estrela que eu sempre olho assim é assim eu assim a gente lamenta mesmo cara o nosso país pra muitos aspectos ele é muito ingrato nesse reconhecimento na história né cara assim de uma certa maneira eu comecei o Endorfina motivado por isso né tanto é que o Alexandre é um dos primeiros convidados né cara e de alguma maneira eu falei cara se as pessoas não quiserem ouvir tudo bem mas eu vou estar aqui né não sei o que estou contando né são os convidados como o Alexandre a Fernanda você e por aí vai Armando mas a gente tem mesmo isso mas assim uma reflexão cara que eu que eu acho que talvez amenize um pouco né um pouco dessa talvez raiva ou desse descontentamento de pegar um Alexandre e falar pô o cara não é reconhecido não sei se foi o Zé Caputo se foi o Manzan né que falou tipo alguma situação o Zé Caputo é o marido da Cris quem que é esse velhinho que vem aqui de vez em quando que eles trazem o Alexandre de vez em quando aqui pra São Paulo né e velhinho eu acho que até exagerado porque nem aspecto de velho ele tem né cara né mas enfim e as pessoas não sabem mas eu acho que isso é um problema da nossa cultura brasileira eu acho que eu posso dizer sei lá de não reconhecer ah o pessoal reconhece o Pelé o pessoal sabe da história do sei lá do Rivelino toda a história do Neymar e por aí vai mas dos nossos outros atletas de uma maneira geral não né e de alguma maneira eu acho que o Endorfina tá cumprindo um pouco desse papel tapando um pouquinho aí dessa pequena dessa grande lacuna que a gente tem mas eu tô aqui tentando tapar um pouquinho né dessa falha mas cara eu acho que o eu não sei eu não sei se o Alexandre é um cara descontente com isso eu não lembro se a gente conversou sobre isso então então mas isso que eu acho legal cara o fato de de que ele tá cercado como o o Cordeiro falou aqui né cara dentro do ambiente que eles vivem eles são venerados ah cara tem a questão do reconhecimento pra você talvez não pela fama mas pra você ter realmente ter tido um pouco mais de oportunidades financeiras ou de recompensa financeira e tal mas eu acho que é um serve de um consolo e talvez não no sentido negativo da palavra mas assim cara por onde o Alexandre circula ele é elogiado ele é respeitado e talvez isso seja até um pouco mais importante do que você ser venerado pelo mundo inteiro mas talvez você não ter tantos amigos assim próximos e eu acho que isso talvez seja o maior mérito pra essas pessoas como a Fernanda como o Alexandre como o Galindes como o Ribeiro é Dolabela que todos esses já passaram por aqui cara que eles são idolatrados por quem os conhece são respeitados por quem os conhece por quem convive com eles eu acho que né a gente eu via muito mais né o Instagram do Alexandre do Armando do Virgílio mas essas pessoas quando se encontram cara é uma uma coisa tão legal eu acho que isso é o que deve preencher as nossas vidas né a gente de alguma maneira trazer impacto pras pessoas com as quais a gente convive pelas quais a gente tem admiração e pelas quais nós somos admirados ao invés da gente tá buscando também essa aceitação universal né cara é o que eu digo se nem Jesus Cristo foi unanimidade quem dirá de mim ou de você ou de um Lula ou de um Bolsonaro não vou politizar aqui mas assim não adianta a gente achar cara que vai ter um que vai ser universal talvez o Dalai Lama ou talvez o o Papa Francisco mas cara são raríssimas as pessoas então assim a gente tem que talvez entender que cara que bom que a gente teve oportunidade de ter contato de conviver eu encontrei o Alexandre agora nos Estados Unidos né quando eu estive lá com o Pedrão cara assim a gente dá um abraço cara que você fala meu esse cara aqui é e você se sente especial ele se sente especial e talvez isso seja grande assim o que talvez a gente deva procurar cara de fazer um impacto como você está tentando fazer para suas filhas independente da sua dieta ou do seu esporte mas o exemplo que você está dando para os amigos ou para as pessoas que você tem impactado no Ultraman que é a sua família hoje quer dizer eu acho que a gente tem que buscar esse reconhecimento né cara que talvez dê para a gente muito mais satisfação eu entendo que tem a questão da grana né essa história das pessoas que como o Alexandre cara seis vezes campeão mundial e mas a gente escolheu esportes cara que a gente sabe que não tem isso cara né você falou a questão cultural né Michel porque aqui na América você vê várias estrelas o céu aí é mais estrelado né cara aqui o cara é mais estrelado se o Alexandre morasse aqui se o Alexandre fosse americano já tinha uma estátua dele em algum lugar aí no centro esportivo aqui você tem estrela do baseball do futebol americano os caras idolatram é uma cultura é uma inteligência esportiva muito difetante que eles não tem conflito começa a sessão do basquetebol no finalzinho já está começando eles não tem conflitos entre eles né os caras sabem arquitetar aquilo muito bem e vende o atleta da natação você liga uma televisão aqui pela manhã você vai ver um badminton você vai ver uma natação olímpica você vai ver tudo cara e o Brasil infelizmente vive essa cultura do futebol né cara essa prisão aí que você liga a televisão só futebol você fala de futebol cara aí chega ano olímpico né cara uma empresa lá o time olímpico que time olímpico pô o cara está formando está tentando ir para a Olimpíada há quatro anos atrás vocês não vieram mas enfim cara é complicado a gente vai entrar em uma outra esfera aí que acho que não vai dar tanto tempo mas essas esse assim como eu falo é um mar de estrelas em alguns momentos eu pinço uma pego um pouquinho da outra a história do Sharkaton também do Ernest Sharkon do Endurance é outra a Mirklin que é uma uma pessoa também que eu admiro muito não por ter acontecido isso que eu falei agora no podcast mas eu já admirava ele enfim cara e assim você vai levando né pegando um pouquinho de cada um e vai construindo assim eu acho assim eu vivo eu vivo isso e vejo muita gente falando isso né cara a gente é um é uma obra em em constante construção mas sendo sempre alimentado pelas pessoas que a gente escolhe ter ao nosso lado e e às vezes não ao nosso lado mas a gente vendo ouvindo pesquisando lendo né enfim estudando é e eu acho que isso talvez seja uma das coisas bem legais e por isso cara que assim é só pra terminar que a conversa já tá se estendendo é pra fora do tema mas cara eu acho que o Endorfina tem me alimentado dessa maneira você vê talvez eu não teria oportunidade já que eu não consegui fazer um Ultraman eu tinha planos de fazer um Ultraman já tinha conversado com o Tubarão e tal mas cara sem correr sem correr não dá não dá não dá fazer um Ultraman sem correr não sei se existe um Ultra Aquatlon enfim mas talvez eu não teria a oportunidade de conversar com você por três horas se não fosse pelo Endorfina cara e talvez as pessoas que estão nos ouvindo agora não teriam a oportunidade de ouvir você falar de uma maneira tão transparente tão aprofundada de diversos assuntos se não fosse através do Endorfina e isso acho que é um grande barato do podcast que a gente consegue se aprofundar e conversar e eu tenho tentado trazer pessoas de personalidades de históricos diferentes para contar essas histórias que de fato é o slogan do Endorfina que acabam inspirando a gente né cara então eu acho que isso é a a mensagem que fica para quem estiver ouvindo e e para você e de você para mim né cara a gente fazer essa troca né cara e de novo o elo é é o esporte né o nosso elo o elo de quem está aqui ouvindo e se a pessoa não faz nenhuma modalidade ou não faz de uma maneira radical como você ou como eu já fiz não importa mas assim entender que o esporte é uma coisa que une que aproxima e que transforma a vida das pessoas né cara como está fazendo com a tua e você deu um relato agora muito legal de tantos anos e e o esporte é uma é uma coisa que enfim de novo nós somos suspeitos para falar né cara você é e você cara tem um trabalho incrível Michel desde lá do primeiro episódio que eu ouço não estou falando só porque você está me convidando aqui não mas resgatar a história né foi o seu primeiro foi o seu primeiro foi resgatar a história do triatlo eu lembro muito bem disso eu já ouvia os podcasts aqui e quando surgiu o seu eu falei vou começar a ouvir e eu comecei a ouvir e você cara todos os seus convidados você é uma exposta exato eu estou tentando estou tentando melhorar e você vai ficar na série você é uma pessoa iluminada obrigado por ter recebido tantas histórias e você aí vai formar aí até a sua velhice até a sua o seu fim uma assim uma enciclopédia de histórias né cara que a todo momento você vai lembrar porra aquele fulano ali foi sensacional então mara é tanta informação cara e às vezes é difícil até de lembrar de tudo mas cara assim eu estou tentando mas principalmente cara assim meu objetivo aqui é matar essa minha curiosidade essa minha vontade de estar aprendendo e absorvendo de fato e o podcast é essa ferramenta que cara graças à internet o negócio vai para 134 países hoje né mas enfim Alessandro faz o seu jabá aqui o momento jabá passa suas redes sociais eu vi que você tem um facebook você tem o teu podcast primal cast né se eu não me engano qual que é a tua rede social quem quiser entrar em contato quem quiser apoiar né que você está numa vaquinha aí cara que a gente sabe que tudo que você faz é custa caro o filé mignon que você compra aí por mais que seja americanizado a picanha americana que você compra aí mas cara vamos dar uma força aqui para o Alessandro para ele enfim né seguir a vida dele aqui e poder defender essa 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 filosofia de vida do esporte propagar essa mensagem obrigado michel mas se me encontram mais no instagram é arroba medeiros endurance arroba não é eu acho que é arroba ah não instagram não é arroba né é enfim medeiros endurance é só ir lá no instagram é instagram medeiros endurance nós temos o podcast como você citou o primal cast onde a gente conversa com médicos nutricionistas sobre essa abordagem diferente é sobre baixos carboidratos a gente tem também a mentoria a gente já formou a primeira turma agora que passou dois médicos na turma empresários zootecnistas atletas que acreditaram na abordagem e utilizam ela hoje no seu dia a dia e a gente está sim numa vaquinha online depois eu coloco eu coloco lá no post do episódio de hoje para a galera aí que puder te ajudar obrigado obrigado é porque eu não sou profissional e o custo como você falou o custo para ir para um ultraman principalmente no Havaí mesmo saindo daqui a alto e algum empresário que acredite na nossa história que acredite no nosso projeto queira patrocinar a gente né eu brinquei que a gente conseguiu as passagens através de uma empresa americana Audacious Nutrition ela que me dá os corpos cetônicos mas a gente não tem ainda local para ficar e comida a nossa carne né mesmo não sendo filé miol que eu não como todo dia e picanha menos ainda mas eu falei a gente nem que feja para acampar e caçar lá lá tem uns forcos selvagens lá a gente pode caçar a gente vai para o Ultraman né então obrigado pela oportunidade um grande abraço para você para o Endorfina todos que estão ouvindo saúde saúde a todos como 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 animais é é humanos que nós somos evite os carboidratos é ultraprocessados né industrializados ultraprocessados e você já está no bom caminho obrigado pô feliz demais estar aqui contigo Michel bom trabalho obrigado cara adorei a conversa aloha aloha boa sorte nessa tua reta final para o para o para o Ultra e cara assim que você tiver com o documentário vou colocar também os vários links aqui no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com assim que você tiver com o vídeo pronto cara me manda que eu ajudo aí a divulgar a dar um pouco mais de luz aí para e eu estou super curioso para assistir aqui cara porque as imagens são legais legal sim obrigado valeu um grande abraço valeu bom espero que você tenha curtido essa conversa com Alessandro de Medeiros um cara com uma história muito legal como você acabou de ouvir e durante essa nossa conversa aqui a gente falou de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina não vou conseguir aqui lembrar de todos mas tem todo o pessoal da corrida de aventura o Rafael Campos a Marisa que esteve aqui agora faz pouco tempo a Fernanda Maciel a Camila a Nicolau a Chub o Saíd o Alexandre o Zé Pupo e a gente falou aqui também de diversas pessoas que passaram pelo endorfina todos os dinossauros do triatlon os primeiros triatletas brasileiros toda aquela linhagem de triatletas cariocas barra niteroienses Sérgio Cordeiro o Alexandre Ribeiro Dola Bela Armando Barcelos Fernanda Keller falamos também sobre Ivan Albano o Pedro Morgante que esteve aqui agora faz pouco tempo a gente mencionou aqui eu mencionei aqui as ultradistâncias as ultra ultradistâncias do nosso amigo Daniel de Oliveira enfim você ouve todos esses episódios todas essas conversas as conversas dos últimos 5 anos e alguns meses de Endorfina Podcast no seu agregador de preferência como sempre vai lá no endorfinabr.com entre no post desse episódio você vai encontrar os links para as redes sociais de cada um dos convidados para as redes sociais para vários vídeos para site para matérias e podcasts com o Alessandro de Medeiros e dê um alô lá para o Alessandro vou colocar aqui no post também do episódio de hoje um link para a vaquinha dele se você pode ter interesse em contribuir a vaquinha serve exatamente para isso cada um doa um pouquinho muita gente doando um pouquinho o Alessandro vai conseguir aí a gente vai conseguir dar uma força para o Alessandro participar lá do Mundial de Ultraman e também finalizar o documentário dele que está em plena produção aliás assistam vou colocar aqui no post do episódio de hoje um link para você assistir o trailer o teaser do documentário dele imagens belíssimas eu não sabia que estava sendo feito pelo Renato e que também vai ser um convidado aqui aliás falamos aqui também sobre o Renato o Fernando já passou por aqui nadou 500 quilômetros em meio a pandemia e acabou criando um livro por conta de tanta reflexão você ouve também esse episódio lá no seu agregador preferido de podcasts ou no meu site onde você consegue apoiar financeiramente esse projeto eu também preciso e conto com o seu apoio a partir de 20 reais por mês você vai estar dando uma força enorme aqui para eu continuar trazendo personagens interessantes como o Alessandro e todos esses que eu mencionei você também consegue se informar a respeito do Endorfina ao vivo lá no meu site você consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina uma dose extra de inspiração para o seu final de semana então se você assina lá preenche seu nome seu e-mail a partir já da próxima sexta-feira você vai estar recebendo esse newsletter e onde eu compartilho um pouco das minhas reflexões a respeito dos convidados onde eu compartilho notícias que me chamaram a atenção vídeos fotos documentários livros enfim notícias matérias de uma maneira geral que eu acho que podem estar te inspirando ou que podem te ajudar a inspirar no final de semana então assine lá newsletter semanal do Endorfina não se esqueça de seguir o Endorfina no Instagram endorfinabr.com de seguir o Endorfina no YouTube Endorfina TV com o Michel Bogli o nome ficou cumprido mas se você digitar Endorfina TV com o Michel você vai achar lá e assine o meu canal no YouTube onde você vai poder assistir a essa conversa e tantas outras conversas não são todas porque eu comecei esse projeto agora desde o ano passado então mas você assiste aí os últimos episódios mais recentes do Endorfina enfim e você fica conhecendo um pouco mais do meu projeto através do endorfinabr.com ah você fica sabendo do Endorfina ao vivo projeto que eu lancei agora em comemoração ao quinto aniversário do Endorfina aos cinco anos do Endorfina onde você tem a possibilidade entre em contato lá comigo de levar para a sua empresa escola loja indústria o que for um pouquinho do Endorfina se você acha que pode trazer inspiração para os seus clientes para os seus alunos para os seus funcionários para as suas equipes então entre lá em contato comigo é só mandar um e-mail mas você encontra informações lá também no meu site e é isso espero que você tenha curtido essa conversa na semana que vem mais um episódio de Endorfina especial eu vou gravar esse eu vou gravar agora na sequência aqui desse já no dia de amanhã e você não perde por esperar porque é um convidado com uma história um convidado com uma história incrível é um homem já vou adiantar aqui e que vai e que vai enfim vai fazer você refletir e se inspirar eu espero a respeito da sua abordagem da vida bom é isso até a semana que vem com mais um episódio espetacular do Endorfina conto com a sua audiência até lá valeu esse episódio foi um oferecimento da Sigma a Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível combinando design inovador com engenharia de precisão todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos a Sigma trabalha com iluminação ferramentas de bolso ciclo computadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS e já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride além do display colorido e personalizável com até oito cores possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato .fit possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência frequência cardíaca que é o meu caso potência DI2 e até bikes elétricas quer mais? ele ainda pesa apenas 56 gramas saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma underline sport underline Brasil lembrando que o esporte é o esporte inglês S-P-O-R-T arroba sigma underline sport underline Brasil obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados participe enviando comentários e sugestões se você curtiu colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos e aí e aí e aí e aí O que é isso?